Esse é o primeiro projeto do aulão que a gente está fazendo pelo Planeta Foda. A gente tem, por meio da Universidade Ninja, a gente tem feito esse projeto. No passado foi um ano muito profícuo, inclusive, para a realização dos aulões da Mídia Ninja em diversos temas. O tema ambiental, por exemplo, é um tema que a gente tem provocado bastante as pessoas, os seguidores ali da Mídia Ninja, para a gente poder ampliar repertórios em relação a esse tema. E o Foda, para quem não conhece, é a nossa rede de ativismo LGBT, que está intrinsecamente ligada à Mídia Ninja, mas é uma rede, é uma comunidade que se formou a partir da Rede Fora do Eixo, que a gente tem aí uma agenda bem ampla de ações que a gente tem realizado durante o ano inteiro. Essa é a primeira parceria que a gente está fazendo com o Irã Mello, que é um linguista, ele é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele coordena o Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais. Quem não segue, inclusive, é só seguir ali, arroba, nuqueer, U-F-R-P-E. E ele dirige também o Observatório Brasileiro da Linguagem Inclusiva de Gênero. Ele tem uma pesquisa intitulada deixa a minha língua lambeira, o que quiser, Linguagem Disruptiva de Gênero no Brasil. A gente começou a fazer um diálogo ali, entre ele, o Núcleo de Pesquisa, e o Planeta Foda, para a gente poder pensar como é que a gente poderia lançar essa temática para os nossos seguidores, para a nossa comunidade. Já que tem uma demanda muito grande das pessoas poderem apreender um pouco sobre Linguagem Inclusiva. Mas, principalmente, a ideia principal de a gente poder lançar esse aulão e esse ser o primeiro tema que a gente vai lançar aqui com vocês é a gente poder ampliar o repertório da nossa própria base, a nossa própria comunidade LGBT. Eu sei que tem muita gente aqui que nem é da própria comunidade, mas pessoas que querem saber sobre esse tema, e é um tema que ela, enfim, ela toca todo mundo, né? Mas a ideia principal é fazer com que as pessoas que queiram participar de debates, queiram se aprofundar sobre esse tema, que já são da comunidade, ou que já são pessoas com afinidade, né? Enfim, ao tema sobre sexualidade, sobre questões de gênero, né? Possam poder ter esse repertório, ampliar esse repertório e poder, junto com a gente, entrar nos debates e fazer essa defesa que a gente tem feito aí, política, né? Sobre uma linguagem que seja uma linguagem inclusiva, né? Que seja uma linguagem onde todos possam se sentir partícipes, né? Nesse processo aí discursivo que a gente tem no nosso cotidiano. Mas, enfim, isso o Irã vai falar com a gente mais... Eu queria saber que num sábado à tarde vocês estão dedicando esse momento pra gente conversar sobre inclusão, linguagem e sobre gênero, né? Num país marcado por tantas violências estruturais, e dentre elas a misoginia, a LGBTfobia, estar aqui com esse grupo imenso, com essa quantidade de inscrições, com essa rede tão forte, um lampejo de esperança de que a luta continue e que a gente pode virar a página do fascismo no Brasil. Então, eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Eu tô falando de Pernambuco, tô falando de uma cidade que fica próxima a Recife, uma cidade do lado de Recife, chamada Camaragibe. Eu acho que é sempre importante a gente dizer qual é esse nosso lugar cultural. E o Cleiton falou, eu sou vinculado à Universidade Federal Rural do Pernambuco e participo desse grupo de pesquisa, então, vocês já imaginam que a minha fala vai ser uma fala decorrente dessa experiência, da experiência acadêmica, mas não só, eu também me coloco como um ativista acadêmico e um ativista que tá se articulando com as pessoas que não estão na academia, que não tem interesse em estar na academia, não tem interesse em estar na universidade. Então, essas questões que eu trago aqui, elas sim têm uma relação direta com as pesquisas acadêmicas, mas também elas dizem respeito a todas as pessoas, principalmente as pessoas que são dissidentes de gênero, né? E aí a gente vai ter a condição de falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu preparei um material que depois eu posso disponibilizar pra vocês, inclusive, que eu vou socializar, e aí nessas duas horas a gente vai conversar um pouquinho a partir dele e a partir das questões que vocês vão me trazer, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, me digam se vocês conseguem visualizar, talvez eu perca um pouco a visualidade de vocês, e aí eu vou abrir, ele tá no formato de PowerPoint, se vocês não conseguirem visualizar ou não conseguirem visualizar que eu tô passando os slides, me sinalizem aqui que eu posso fazer a mudança de operação. Tô chamando essa minha fala de linguagem inclusiva de gênero no Brasil. Ela, como o Clayton falou, é oriunda de uma pesquisa que eu desenvolvo, mas também de uma reflexão sobre como é que a gente deve lutar contra as diversas formas de exclusão às dissidências de gênero no nosso país, né? É um movimento que vem crescendo no mundo inteiro, não é específico do Brasil, e eu vou tentar mostrar um pouquinho o que eu tenho feito, o que eu tenho discutido sobre linguagem inclusiva de gênero no Brasil. Bom, eu tô passando os slides aqui, me digam se vocês conseguem, se não conseguirem visualizar que eu tô passando, sinalizem aqui no chat, ou então o Clayton pode falar pra gente, porque eu vou passando devagarinho, pode ser que dê algumas travadas aqui pra vocês. A gente tem reunido nesse grupo que Clayton citou, que é o Núcleo de Estudos Queer, né, do Instagram que ele mencionou, uma série de pessoas que têm formado aqui, na minha universidade, o Centro Latino-Americano de Estudos de Dissidência de Gênero na Linguagem, é algo bem recente isso, e a gente tem construído isso agora, na verdade, em 2022. Esse centro latino-americano, ele conta com a rede internacional de pesquisa em linguagem inclusiva de gênero, de pessoas que estudam linguagem inclusiva, e pessoas que estudam a linguagem inclusiva na língua, e pessoas que estudam a linguagem em várias semiosas, em várias formas de linguagem. E aí, as pesquisas desenvolvidas por esse centro, nessa rede de pessoas, vem desse grupo de pesquisa que Clayton mencionou, que é o Núcleo de Estudos Queer e Decoloniais, que tem atualmente 11 projetos de pesquisa desenvolvidos por pessoas que são tanto estudantes quanto docentes das universidades que fazem parte, pesquisa sobre Pajubá, por exemplo, sobre linguagem inclusiva de gênero na Libras, na Língua Brasileira de Sinais, pesquisa sobre pedagogia queer, então, modos e estratégias pedagógicas de curificar os currículos, de curificar a prática docente, pesquisa sobre mulheridade em livros didáticos, etc, etc. Então, tem várias pesquisas que, para além dos estudos de linguagem inclusiva, integram o Núcleo e eu convido vocês para conhecerem o grupo da gente. Um abraço. Eu não sei se você, só para tirar dúvida, não sei se você passou para o segundo slide, mas ele ainda está no primeiro. Não sei se você está... Então, é isso. Eu tenho de fazer um outro compartilhamento. Veja, vou mostrar agora um outro compartilhamento e aí você diz se está passando. Agora você consegue visualizar a outra página? Agora sim. Pronto. É que eu ainda não sou tão familiarizado aqui com o Zoom, ou uso mais outras plataformas, então, se der essa travada de novo, sinaliza para a gente. Obrigado, Cleiton. Então, tem um braço no queer, que é uma extensão, uma atividade de extensão, um projeto de extensão, que a gente chama Observatório Brasileiro da Linguagem Inclusiva de Gênero. É uma atividade de extensão que, como o próprio nome diz, visa fazer um acompanhamento de como tem ocorrido a linguagem inclusiva de gênero, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é isso, no Brasil, especificamente no Brasil. Ela tem... Esse projeto de extensão tem como universidade séria, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, o curso de letras, especificamente, e o programa de pós-graduação em estudos da linguagem, que fazem parte da unidade de educação à distância em tecnologia dessa universidade, e também a Universidade Federal de Pernambuco, que é uma outra universidade com a qual eu colaboro no programa de pós-graduação em letras, VPGL, e com o núcleo de políticas LGBT dessa universidade. Então, essas são duas universidades onde o Observatório tem... São as casas do Observatório. Mas também temos parcerias com outras universidades e com grupos ativistas também. Dentre as universidades, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e a Universidade de Buenos Aires, na Argentina. O que é que... Deixa eu tentar passar aqui os slides. O que é que o Observatório busca fazer? Então, vocês vão ver um pouquinho do que a gente vai fazer aqui com o resultado desse Observatório. Ele cataloga grupos... Ele cataloga grupos e eventos acadêmicos, bem como pesquisas e publicações científicas no Brasil sobre linguagem inclusiva de gênero. Ele inspeciona práticas de proibicionismo do Estado, projetos de lei, decretos e ações de ordem jurídica em relação ao uso e à menção à linguagem não binária de gênero. Isso é muito importante. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, inclusive. Esse é talvez um dos principais motes de existência do Observatório. A gente tem atuado muito nessa perspectiva. No final do ano passado, a Agência de Comunicação de Adorim, acho que vocês conhecem, fez um levantamento somente nos estados brasileiros, 34 projetos que naquela época estavam sendo apresentados, projetos de lei que proibiam o uso da linguagem inclusiva de gênero, principalmente a linguagem não binária. A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E a menção sobre ela. nas escolas e nas repartições públicas. A gente já tem alguns decretos em alguns lugares. A proibição foi aprovada. O Observatório também cataloga obras de arte, artistas e produtos do campo, do entretenimento, que mobilizam linguagem inclusiva de gênero no Brasil, constroem uma rede de coletivos de artistas e artivistas que articulam linguagem inclusiva de gênero no Brasil. Então, a gente observa que esse braço de extensão do Nucuir, que está ligado àquela rede que eu mencionei, está se preocupando com esse fenômeno no Brasil. Mas existem vários outros países, vocês devem ter tomado conhecimento, em que há movimentos parecidos, tanto na academia quanto em grupos ativistas. Eu queria dizer que tudo isso que eu vou falar aqui é produzido em parceria com diferentes universidades e diferentes pessoas que pesquisam no Brasil, mas também com pessoas que não são acadêmicas e que estão nos coletivos ativistas, atuando, inclusive, nas leituras sensíveis das nossas pesquisas. Como hoje a gente vai ter um momento menor, talvez em outra formação, em outro momento, eu vou falar um pouquinho sobre essa atuação da leitura sensível. Linhas gerais é pessoas que não atuam na universidade, não pesquisam exatamente na universidade, colaboram com as nossas pesquisas, fazendo leituras críticas e construindo contribuições conosco, uma vez que são sujeitos e sujeitas das nossas pesquisas e que, de alguma forma, nós observamos em suas manifestações de linguagem. Então, a gente procura fazer essa parceria para que a universidade não se torne um espaço sublimado e distante das comunidades, das diversas comunidades, distante da sociedade de maneira geral. Esse é um exercício aqui, na Universidade Ninja, aqui no Fora do Armário, esse é um exercício que a gente procura fazer constantemente. Eu queria agradecer, inclusive, a Mídia Ninja, a Universidade Ninja, ao Foda, por esse projeto maravilhoso e a gente está podendo conversar com vocês aqui. A ideia de tentar tirar a universidade da Torre de Marfim e fazer com que o que a gente produza ganhe interlocução com as pessoas o tempo inteiro. Bom, e aí, como eu falei, aliás, como o Cleiton falou e faz parte do núcleo da gente, do grupo de pesquisa, a pesquisa que eu desenvolvo e que dá subsídio para o observatório se intitula Deixe a Minha Língua Lamber o Que Quiser, a linguagem disruptiva de gênero no Brasil. Ela tem quatro principais eixos e aqui vocês vão ver muito do que a gente está pesquisando hoje, ela dura quatro anos, então a gente está no primeiro ano apenas, vocês vão ver muito do que a gente consegue construir dessa pesquisa hoje, aqui a partir do primeiro eixo, que é uma cartografia e catalogação dos registros de designação disruptiva de gênero no português brasileiro. O que acontece no Brasil para que a gente, qual é a realidade da linguagem inclusiva de gênero, que eu também chamo linguagem disruptiva de gênero, vocês vão ver daqui a pouco, no Brasil. Então, fazer uma cartografia a nível nacional do que existe. Para isso, a gente recolhe uma série de textos e situações sociocomunicativas diversas para identificar como isso tem acontecido com a realidade brasileira na nossa língua e com os embates políticos que a gente tem. Essa pesquisa também visa, mais para frente, fazer uma etnografia sobre a compreensão e apreciação de designações disruptivas de gênero no português brasileiro por pessoas não binárias, procurando entender principalmente esse grupo, essa comunidade, que é a quem se dirige principalmente a linguagem não binária, a linguagem inclusiva de gênero. Não só, mas principalmente, a gente tem relacionado muito a linguagem inclusiva de gênero às pessoas não binárias. Elas não são apenas o público-alvo, como são o público predominantemente-alvo, e a gente quer saber como esse público se relaciona com essa linguagem. Nem todas as pessoas não binárias concordam com todas as formas inclusivas de representação de gênero, etc. Há também uma análise da curricularização, mais especificamente aqui em Pernambuco, que essa pesquisa faz, da pedagogia linguística escolar de designações disruptivas de gênero no português brasileiro. A gente tem uma parceria direta com a Secretaria do Estado aqui do nosso Pernambuco, e a gente faz uma série de acompanhamentos de formação para ver como é que as pessoas na escola, docentes, grupos de pesquisa das escolas, têm absorvido a linguagem inclusiva de gênero ou têm rechaçado. É uma tentativa de a gente observar como é que se dá a curricularização desse processo em escolas locais aqui, tomando o Estado de Pernambuco como uma espécie de exemplo mimético do que acontece no Brasil. E, por fim, esse trabalho também busca fazer um levantamento e análise de projetos de lei e decretos que proíbe designações não binárias de gênero do português brasileiro. Isso a gente também tem feito recentemente e que tem se dedicado mais ao trabalho de iniciação científica de estudantes no nosso grupo de pesquisa. O que acontece é que esse braço, esse último braço da pesquisa, que é esse levantamento dos projetos de lei e decretos, tem sido muito importante nesse momento, principalmente nesse ano de eleição, mas porque a gente tem visto cotidianamente mais e mais projetos serem apresentados para proibir, para censurar a linguagem inclusiva de gênero. Feito essa abertura aqui e de alguma maneira contextualizado para vocês, eu queria mostrar um pouquinho quais são alguns poucos dos registros cartografados que a gente tem observado para tentar fazer esse levantamento das características da linguagem inclusiva de gênero que eu vou mostrar hoje para vocês. Então, vou colocar aqui muito brevemente, muito rapidamente, alguns desses registros que são de gêneros textuais diferentes, de situações sociocomunicativas também diferentes. Então, capas de discos, programas e projetos da internet, publicações de diferentes grupos, diferentes instituições no Instagram, shows, instituições artísticas, como é o caso do Instituto Moreira Salles, com quem a gente tem uma relação muito boa também de formação, a gente tem uma relação de produção junto com o Instituto Moreira Salles, programas de TV, textos semiformais ou formais, como notícias e e-mails de instituições científicas, séries e telenovelas. Aqui a gente tem uma espécie de panorama de algumas imagens que vão indicando esses usos e como esses usos de linguagem inclusiva de gênero aparecem nesses lugares. Eu não vou imediatamente falar sobre a linguagem inclusiva, daqui a pouco eu vou conceituar e vou trazê-la aqui para vocês, mas, de modo geral, o que a gente está chamando de linguagem inclusiva de gênero é qualquer manifestação da linguagem que vai propiciar que formas de representação de gênero, para além do masculino genérico e para além da binariedade de gênero masculino e feminino, então todas as maneiras que a gente usa no corpo, nas imagens pictóricas, na língua, na semiose da língua, nas palavras, na constituição da língua e da sentença, que possibilitam uma representação para além dos modos dominantes de gênero, que são o masculino genérico ou universal e a binariedade masculino e feminino, são aquilo que a gente vem chamando de maneira bem ampla de linguagem inclusiva de gênero. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar de trazer vários exemplos e mostrar aqui para vocês. Então, essa é uma imagem muito ampla do que a gente tem visto. A Adriana Calcanhoto nos shows dela, o programa de Serginho Grossman, o Altas Horas, séries e telenovelas como séries da Globoplay e séries da Netflix. Aqui a gente tem o álbum da Ana Canhas, que se intitula TODXS. Daqui a pouco, a gente vai falar também sobre a pauta sonora de usos assim, etc., etc., etc. Então, só para vocês terem uma ideia desse apanhado do que a gente tem feito. No Brasil, então, a gente tem vivenciado muito fortemente uma cruzada antigênero. E isso não é característica sonora, isso acontece no mundo inteiro, mas naquele quarto braço da pesquisa, a gente tem se dedicado a observar como essa cruzada antigênero tem ocorrido a nível parlamentar nas práticas legislativas. E aí eu trago aqui um panorama também para vocês terem ideia de alguns argumentos usados aqui no Brasil e fora do Brasil para vocês terem uma noção de como as matérias legislativas, proibicionistas, a linguagem especificamente não-binária, que geralmente é essa linguagem atacada, a linguagem não-binária, a gente vai ver daqui a pouco, é um tipo de linguagem inclusiva de gênero, e para vocês terem uma noção de quem ainda não viu, de quais são os argumentos e como tem-se escrito nesses textos proibicionistas. O primeiro exemplo que eu trago é de um projeto de lei federal proposto por Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, em que há um trecho do texto sobre essa proibição, dizendo o seguinte, o aprendizado da língua portuguesa deve ser feito de acordo com a norma culta, a uma tentativa forçada de modificação da língua portuguesa com o discurso de democratização da linguagem. Também teve uma portaria, que depois foi revogada, do governo federal, de vedação de uso da linguagem não-binária em projetos financiados pela lei Rouanet, vocês devem ter visto isso, foi bastante difundido, no texto dessa portaria, ou dessa proposta de portaria, estava escrito lá. A linguagem neutra, também chamada linguagem não-binária, seria uma não-linguagem, estaria destruindo os materiais linguísticos necessários para a manutenção e difusão da cultura. O uso de signos ininteligíveis, cujo objetivo é mera bandeira ideológica, impede a fruição da cultura e seus produtos, pois interrompe o processo de comunicação da língua. E aí tem uma parte desse texto que está na portaria, e esse texto aqui também parte de uma fala do secretário André Possiúncula, que divulgou essa portaria pelo Twitter. Então, um trecho desse texto está na portaria e esse deu um excerto da fala dele falando, tratando da portaria. Para trazer como último exemplo em vocês terem uma ideia de como são os argumentos, eu mostro aqui a circular do Ministério da Educação Nacional, Juventude e Desportos do governo francês, que se colocou frontalmente contra a linguagem inclusiva na França, uma posição à linguagem inclusiva em textos acadêmicos e oficiais. E lá, esse circular diz o seguinte, a linguagem inclusiva é contraproducente para a luta por igualdade de gênero, pois apaga as marcas de feminino que dão representação à mulher, assim como atrapalha o aprendizado dos alunos e prejudica as pessoas com deficiência mental. O que é que a nossa pesquisa busca observar? Quais são esses argumentos e como fazer uma análise de discurso desses argumentos? Na minha trajetória acadêmica, eu venho a de um campo de estudos da linguagem que nós chamamos de análise crítica de discurso, uma abordagem que investiga a naturalização da desigualdade social em nosso país. É um prato cheio para isso. E na análise crítica de discurso, nós temos algumas ferramentas para analisar esses textos. E aí, com esse braço da pesquisa, dentre aqueles quatro, o último que vocês viram, a gente investiga aqui no Brasil as portarias e os projetos de lei que têm esses argumentos. A gente ainda não concluiu essa análise, mas o que a gente tem observado é que, geralmente, os argumentos dizem respeito ao fato de a linguagem non-binária supostamente ameaçar o uso sagrado e culto, como se diz, da língua portuguesa, o fato de impedir que crianças e adolescentes aprendam bem a nossa língua e também uma menção e uma apologia ao que, você já sabe, toda aula conservadora no Brasil chama de ideologia de gênero. Eu não vou aprofundar esses detalhes aqui por conta do tempo da gente, mas tudo isso dá pano para manga para a gente perceber quais são os tipos de argumentos e no final dessa minha comunicação e aqui nessa aula a gente vai mostrar alguns argumentos que podem combater esses e ver que esses argumentos, além de falaciosos, eles são muito frágeis, facilmente a gente consegue destruir. Isso é só um panorama também para vocês perceberem qual é o pano de fundo em que a gente se encontra do ponto de vista social para que a gente tenha um momento como esse, um aulão, uma aula, uma troca, uma conversa sobre linguagem inclusiva de gênero. Então vamos lá, vamos tentar caracterizar o que seria esse rótulo de linguagem inclusiva de gênero. Observem que hora eu falo linguagem inclusiva de gênero e agora há pouco eu falei linguagem não binária, linguagem não binária de gênero. Bom, eu tenho entendido como linguagem inclusiva de gênero o conjunto de mecanismos de linguagem que constrói sentidos de gênero para além das dominações masculinista e binária, como eu falei para vocês. Também não vou entrar aqui nos detalhes de uma construção cultural da nossa sociedade que é calcada na binariedade de gênero, a gente talvez deixe esse ponto no momento, senão a gente vai se prolongar muito, essa construção ela é típica da nossa prática colonial e da nossa vida no Brasil, nós temos uma cultura forjada a partir de um ideário binário na nossa racionalidade e esse ideário binário de uma relação dicotômica com a realidade de alguma maneira engendra e forma a nossa percepção do que é gênero porque é assim que a gente imagina que são os nossos corpos e que são os nossos gêneros. Bom, algumas formas de denominar linguagem inclusiva de gênero, eu costumo chamar de linguagem inclusiva e isso é típico da área da educação, do direito também, principalmente dos direitos humanos, algumas pessoas também chamam linguagem altruísta de gênero que tem essas mesmas características, é um sinônimo apenas e na academia, principalmente em estudos que nós chamamos de pesquisas queer, pesquisas queer com Q, com C, também depois a gente vai ter a oportunidade de falar melhor sobre isso quando a gente tiver mais tempo para discutir essas diferenças, a gente tem chamado linguagem disruptiva de gênero. Nem toda linguagem inclusiva tem um alto grau de disrupção, mas de alguma forma a gente percebe uma tentativa de disrupção, ou seja, uma tentativa de romper com as normas características do que é a representação de gênero nas linguagens. E eu gosto muito dessa forma linguagem disruptiva porque nos ajuda a entender que uma linguagem inclusiva propõe uma inclusão, mas não de qualquer forma, não a inclusão que vai fazer as pessoas de alguma maneira adentrarem nas normas e se assimilarem às normas características de uma sociedade como essa, mas uma inclusão que busca apresentar que o corpo ou o gênero tido como anormal é possível, e ele tem potência e nós devemos respeito a esse corpo. Então, linguagem disruptiva é uma maneira muito interessante de tratar a linguagem inclusiva, usando esse termo como uma forma de compreendê-la. Nas minhas pesquisas eu tenho usado assim. E aí, muitas pessoas compreendem que dentro das possibilidades de linguagem disruptiva, nós temos aquilo que muitas pessoas chamam de linguagem neutra, ativistas não binárias e pessoas em geral têm chamado de linguagem neutra, porque a palavra neutro ou neutra é uma palavra muito utilizada, é uma palavra que é um jargão técnico também no estudo de língua, então quando a gente estuda língua latina e língua neolatina, a gente fala dos neutros, fala dos neutros também em outras línguas quando a gente estuda como língua estrangeira, quem aprende outra língua estrangeira no Brasil conhece os neutros das outras línguas. Eu tenho tentado não usar muito a palavra neutra porque eu venho de uma perspectiva crítica e muitas vezes eu acho que a palavra neutra pode confundir um pouco e achar que a gente está num lugar de isenção na luta política, mas eu compreendo quando as pessoas usam e entendo que as pessoas mobilizam para pensar numa outra coisa para além dos binários masculino, feminino e é uma forma também que se tem usado. A linguagem não-binária é um sinônimo do que seria a linguagem neutra e é uma forma, um epíteto, uma maneira usada por ativistas também não-binárias e teorias críticas de maneira geral usam essa forma porque vão olhar para o confronto entre uma linguagem não-binária e a cultura binarista, a cultura da binariedade. Tem algumas pessoas também que usam como sinônimo de linguagem neutra, linguagem não-binária, neolinguagem. Então, geralmente são pessoas vinculadas aos coletivos ativistas e pessoas NB, ou seja, pessoas não-binárias também. Essas três palavras, linguagem neutra, linguagem não-binária e neolinguagem, são, para falar de uma maneira mais simples e clara para vocês, tipos da linguagem disruptiva ou linguagem inclusiva. Linguagem inclusiva e linguagem disruptiva são, em certo grau, sinônimos aí, considerando aquelas diferenças que eu fiz, e linguagem neutra, não-binária e neolinguagem são também espécies de sinônimos que se caracterizam como subtipos da linguagem inclusiva ou disruptiva. Isso é o que eu tenho observado nesse mergulho desde o ano passado na pesquisa. É claro que essa pesquisa não é ostensiva, eu não concluo todos os dados com essas características e vocês provavelmente vão trazer outras contribuições, porque isso tudo está em processo, como a língua e como a vida está em processo. Então, novas nomeações vão surgir e existem, né? Eu estou trazendo aqui aquelas que talvez sejam as mais comuns para vocês, aquelas que eu tenho identificado mais também na minha pesquisa e que talvez aqui sirva como norte para a gente seguir no encontro de hoje, nessa conversa de hoje. Bom, o que é que de maneira geral busca a linguagem inclusiva? É assim que eu estou usando agora aqui com vocês, mas eu também posso intercambiar como disruptiva. O que é que busca a linguagem inclusiva é de gênero, né? É uma negação do masculino e do homem como performances universais de gênero. Então, a linguagem inclusiva ela se opõe à misoginia, ao machismo, a linguagem inclusiva se opõe a toda uma construção do patriarcado, né? E vocês vão ver isso daqui a pouco em algumas possibilidades dela existir, porque ela não é algo novo como muitas pessoas pensam. A gente já tem uma linguagem inclusiva de gênero há muito tempo na nossa língua, no Brasil e na nossa cultura. O masculino gramatical, que são as formas que vão designar o masculino gramatical, também não vou entrar muito nisso para o nosso encontro não parecer muito técnico, depois a gente pode ver, eu até recomendo que vocês vejam lives, cursos que nós fizemos e está lá no nosso Instagram, no queer também para quem se interessar. O masculino gramatical como forma considerada não marcada, e essa é uma palavrinha técnica que a gente usa no estudo de língua, uma forma considerada convencional, comum, universal, que não precisa de designação, né? O que todos imaginam, o que está na pauta mental de todas as pessoas, essa é a forma não marcada, é uma construção histórica, forjada por uma cultura masculinista. A gente muitas vezes diz que o masculino gramatical, as formas que a gente usa para designar o masculino no gramatical, na gramática, são formas não marcadas porque houve uma construção ao longo das nossas línguas, né? E não só do português, que tornou o masculino gramatical, a forma gramatical masculina, aquela que designa todas as pessoas e é, portanto, por causa da história interna da própria língua, né? Quando estou falando aqui de masculino gramatical, eu entendo todas aquelas maneiras que vão designar as pessoas que são masculinas, as pessoas que se designam como homem e também uma característica da própria língua que é do gênero gramatical masculino. As línguas, e é o caso do português em particular, tem, do ponto de vista de suas classificações, uma classificação que é gênero. Essa classificação é uma forma de ajudar na construção dos textos e da frase e também de ajudar algumas representações. No passado, o que a gente chama de gênero gramatical contribuía para que a gente compreendesse proximidade, distância, compreendesse largura. hoje, basicamente, o gênero gramatical ajuda na construção da sintaxe, da frase e da representação das pessoas. Então, quando eu digo, por exemplo, copo, o copo, e eu digo que o copo é do gênero gramatical masculino, é porque aquilo está tratando unicamente da construção da frase. Eu não estou falando que o copo é designa a uma representação do gênero masculino como o gênero humano. Mas quando eu digo o estudante, quando eu digo o professor, quando eu digo o menino, eu faço isso. Então, além de construir, ajudar a construir a frase, eu também represento uma formação do que é o outro, do que é a pessoa que está sendo tratada ali. Então, de modo que o masculino gramatical é uma maneira de se construir uma categoria na linguagem. Ela foi se tornando a forma dominante e considerada universal, representativa de todas as pessoas. Por isso que a gente usa comumente para falar de um grupo heterogêneo, grande, formado por pessoas de diferentes gêneros, o masculino. Então, eu digo assim, aqui vocês são várias pessoas. E eu digo para tratar de vocês ou para falar de vocês para outra pessoa, eu digo eles. Eles estavam no grupo. Em português, a gente fala assim. Como a gente usa o masculino, ele ou um pronome do masculino gramatical para representar as pessoas, a gente percebe que isso aconteceu porque essa forma foi se tornando uma forma típica do nosso português em função da mudança que a língua teve, de que a língua recebeu. Que a língua recebeu. Então, tem uma série de histórias que vem do latim, da constituição do galego, que foi a formação do português, que eu não vou entrar em detalhes aqui, para chegar a esse formato. Mas isso não está isento da maneira como as culturas que estavam construindo essa transformação se relacionavam como masculino. Em outras palavras, o fato de um masculino gramatical, que é aquele relacionado à maneira como a gente representa um masculino, homem, um masculino, um sujeito homem, se coincidir com uma forma universal, não é por acaso a nossa língua. Esse é um rastro da nossa cultura masculinista. Por isso, uma série de pessoas, principalmente as mulheres feministas, desde a década de 70 e 80 no Brasil e em outros países, têm se dado conta disso e apresentado outras maneiras para propor uma forma de representação no mundo que não aprofunde, que não reforça, legitime toda a estrutura misógino, patriarcal e machista em que a gente vive. Então, assim, esse preâmbulo, acho que é importante da gente perceber, porque a linguagem inclusiva de gênero é muito, parte muito disso para existir, e aí vai se desdobrando e vai se construindo em outras formas. Então, por exemplo, uma maneira de a gente caracterizar o masculino e gramatical é usar palavras como homem, a própria palavra homem, em vez de ser humano. A gente faz muito isso. A gente tem em outras línguas também palavras de profissões que se caracterizam e a gente usa também no português como aquelas que vão designar as pessoas em geral. Então, eu falo assim, ou professor, ou eu falo o engenheiro, para poder falar de uma profissão e para poder falar da função das pessoas na profissão, generalizando essas pessoas. Então, a gente usa palavras para poder falar da generalidade das pessoas e essa palavra é um item lexical, é um termo que a gente vai identificar dentro daquilo que na gramática a gente considera como a classificação do masculino gramatical. Ou então, quando a gente usa a terminação que a gente chama de desinência, depois eu também vou poder falar melhor para vocês isso, a terminaçãozinha da palavra, que é a finalização da palavra que vai ajudar na flexão, como por exemplo no pronome todos, que eu posso flexionar com todas, ou todos também, depois a gente vai ver isso, e aí eu vou designar as pessoas de maneira geral por meio desse os, desse finalzinho que é essa designação típica da forma gramatical masculina. Então, eu digo todos em vez de todas as pessoas. A gente faz isso comumente, usa o homem, usa todos, essas formas características do masculino genérico, assim que a gente está chamando aqui de masculino universal ou masculino genérico, porque se confunde com o masculino gramatical, que é uma maneira de eleger e de representar o masculino, sujeito masculino, o homem e o sujeito masculino, dentro dessa cultura masculinista. Então, esse é um exemplo de uma predominância dos usos do masculino. Tem duas autoras que não são brasileiras, mas que tratam disso que eu estou falando de uma maneira muito interessante, que eu recomendo para vocês, porque não são dos estudos da linguagem e muitas pessoas conhecem. A Bell Hooks, no livro maravilhoso, que já é um clássico aqui no Brasil, Ensinando a Transgredir, no capítulo 11, ela fala muito da língua como tecnologia de poder e vale muito vocês observarem. Como eu estou falando por um grupo heterogêneo, se vocês derem uma olhada nesse capítulo, vocês vão ver a tentativa da Bell Hooks falar da língua, principalmente da língua como perpetradora de injúria racista e de manutenção do racismo como a tecnologia do poder. É disso que a gente está falando aqui de maneira geral. A Grada Quilomba também faz isso em Memórias da Plantação no capítulo 9. Ela fala da língua como uma tecnologia colonial. Estou trazendo exemplos aqui que não são da linguística porque, como eu sei que boa parte do público não é da linguística, vale a pena vocês verem que esses exercícios existem, estão sendo tratados por diferentes pessoas para pensar... A Grada, inclusive, fala sobre essa relação de gênero também no texto dela para pensar que quando a gente mobiliza uma linguagem, a gente está dando existência a alguém no mundo. A gente está ocultando também outras existências. Isso é muito importante. E também, a linguagem inclusiva de gênero, além de negar o masculino como forma genérica e pensar nessa tradição masculinista da nossa cultura, também faz uma negação da binariedade como performance universal de gênero. Ou seja, o nosso imaginário como sendo pessoas e construindo as nossas subjetividades a partir e unicamente de duas possibilidades de gênero. Então, a gente tem uma série de narrativas que vão reforçando isso ao longo da história. Narrativa colonial é típica, por exemplo, das religiões judaico-cristãs, fazem muito isso e aí não admitem outra possibilidade por várias razões. A gente tem a matriz colonial de gênero que vai se construir toda a parte da heteronormatividade e a gente conhece muito bem essa história na prática. Sobretudo, as pessoas dissidentes de gênero como eu, que embora não sejam pessoas que se identificam como trans, pessoas transgêneras, pessoas transgênero, mas são pessoas que, todas as pessoas dissidentes de gênero de alguma maneira, vivenciam essa relação de conflito com a heteronormatividade que tanto atravessa a gente. Então, a linguagem inclusiva de gênero é uma negação à binariedade como uma performance universal. A binariedade semiótica na língua e em outros sistemas linguísticos, como cor, roupa, desenhos, formas, etc., reflete e refrata nossa história heteronormativa e duodormativa. Ou seja, a binariedade que a gente tem nas coisas da linguagem, de maneira geral, principalmente na língua, o tempo inteiro está reproduzindo e está recriando, está refletindo e está refratando a nossa história com a heteronormatividade que se constitui nesse jogo de opostos, e a duonormatividade. Duonormatividade é uma palavra que eu tenho usado muito para pensar a maneira como a gente tem instaurado uma normatividade a partir da binariedade exclusivamente de gênero, da binariedade de gênero. Ou seja, é um conjunto de normas que nos faz construir uma racionalidade sobre a binariedade de gênero na nossa língua o tempo inteiro. A gente tem a noção de heteronormatividade, é uma palavra impulsionada por Michael Warner em 1991, mas que tem inspiração em algumas importantes mulheres feministas, a Gail Rambin e a Adrienne Rich de 75 de 80, quem estuda gênero aqui conhece um pouco essa história, e que é uma palavra que vai chegar gradativamente nos ativismos de modo geral como uma palavra que indica todas as dicotomias que vão calcar, que vão estar na base das nossas relações e culturas ocidentais, capitalistas, urbanos, como a nossa. A ideia de masculino versus feminino, homem versus mulher, passivo versus ativo e tantas outras no que diz respeito às normas de gênero do corpo e da sexualidade, esse compósito, esse conjunto de dicotomias que vão ser sustentados pelos dispositivos de poder como estados, religiões ortodoxas, etc., e que a gente tem chamado de heteronormatividade. Então, a negação de uma binariedade é uma negação dessa heteronormatividade e da duonormatividade que eu entendo em particular como essa característica de uma heteronormatividade que vai estar marcando a binariedade de gênero e, portanto, a relação entre um gênero masculino e um gênero feminino, que é um conceito que eu vou desenvolvendo nessa minha pesquisa no âmbito do observatório. E aí, provavelmente, vocês vão me ver aqui falar, usar essa palavra em outros momentos. Então, talvez, que eu disser duonormatividade ou duonormativo, eu estou falando das normas que vão reger a binariedade de gênero, especificamente. A Judith Butler em Corpos que Importam, uma referência que muitas pessoas conhecem, tão odiada no Brasil, a Judith Butler tem falado sobre a experiência da matriz de heteronormatividade, a matriz que cria uma espécie de associação ou, como a gente diz, inteligibilidade de gênero a partir dessa relação de opostos, de corpos opostos e vale a pena vocês conhecerem que não conhecem esse trabalho, que já se tornou um clássico e é uma referência para a gente também que estuda gênero nessa perspectiva. Observem, então, que no ponto de vista um ali, na negação do masculino e do homem, a gente já vem galgando essa história com a linguagem inclusiva desde os feminismos de ondas passadas e da negação da binariedade e a gente tem cunhado e tem fortalecido isso muito no final do século passado e começo desse século. A linguagem inclusiva de gênero, portanto, ela vai dizer não a toda essa estrutura masculinista, misógina e patriarcal e toda essa estrutura heteronormativa e duonormativa que a gente está mencionando aqui. E aí eu passo agora para a gente ver o que é fruto daquela cartografia que eu mencionei, que são alguns tipos de linguagem inclusiva de gênero que também não se encerram, isso está em processo, mas que já venham catalogando como esses tipos acontecem, seus nomes, como é que a gente pode de repente usar essa linguagem de maneira muito também sutil aqui, eu não vou adentrar muito em detalhes no nosso dia a dia. Bom, então eu queria começar assim fazendo um mapeamento histórico, cronológico, daquilo que talvez a gente tenha percebido antes, no começo de todo esse processo de tentativa na língua, aqui eu vou me deter especificamente de recursos linguísticos, estrito-sensos, da linguagem inclusiva de gênero, que é um tipo de disrupção, e aí que eu falava agora há pouco de disrupção, um tipo de ruptura que é uma disrupção binária, ainda não é uma disrupção não binária, é uma disrupção binária, que começa no Brasil a partir dos anos 80, mais ou menos, principalmente com uma série de articulações novas dentro do feminismo, começa também dentro de um feminismo cisgênero, e busca uma ruptura com o masculino genérico, como eu falei, então que formas são essas de linguagem inclusiva de gênero, que é uma disrupção binária, a gente pode começar com a categorização de uma disrupção binária convencional, um primeiro tipo de disrupção binária convencional, a gente pode chamar, eu chamo tecnicamente de diade lexical, ou diade, vocês vão ver aqui o que é, que são aquelas possibilidades de a gente marcar, para além do masculino genérico, uma forma masculina e uma forma feminina, para mostrar que existem pessoas de diferentes gêneros, e a gente faz isso há muito tempo, bom dia a todos e todas, bom dia a todas e todos, né, a gente faz isso já há muito tempo, e isso tem se tornado muito comum, mais e mais pessoas têm feito isso, colocando o masculino antes e depois o feminino, ou o contrário, o feminino antes e depois o masculino, nesses usos aqui pronominais, né, essa forma é uma maneira de dizer, olha, não vou usar apenas o bom dia a todos, ou não vou usar o todos, esse é um exemplo simples, a gente pode também espraiar esse exemplo para vários casos, eu vou usar todos e todas e fazer essa conjunção aqui das duas formas, então fazer essa di-a-di, né, eu chamo de convencional porque não mexe na estrutura da língua, não tem estruturas de estranhamento, daqui a pouco vocês vão ver o que é convencional e não convencional aqui nessa minha fala, eu não mexo, por exemplo, na fonologia das palavras, eu não mexo, por exemplo, na morfologia das palavras, todas e todas são palavras que existem, isso eu estou colocando ali, embora algumas pessoas chamem essas formas e formas redundantes, daqui a pouco também a gente vai ver. Essa segunda maneira, o feminino antes e o masculino depois, a gente pode ver como uma topicalização, ou seja, uma maneira de apresentar a primeira forma como disruptiva, porque é uma topicalização disruptiva, topicalização é a produção de um texto a partir de um ponto em que a gente vai, que vai desencadear outros ou que a gente quer dar destaque, tópico é o ponto de partida de um texto que pode ser referente ao que está na frente dele, ao que está no começo da frase, ao que está em cima, de cima para baixo do texto. Por exemplo, a nossa leitura ocidental, ela é da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente lê os textos assim. Então, o que é tópico é o que geralmente está à esquerda, em cima, na parte externa do texto e nesses lugares em que vão desencadear a nossa leitura e vão iniciar a nossa leitura. O que geralmente é tópico quando a gente constrói uma sigla, como por exemplo, esse entrave aconteceu muito no movimento LGBT, que antes era chamado o movimento GLBT, muitas pessoas aqui devem conhecer. E por causa do movimento feminista, do movimento de lésbicas, do movimento de mulheres, a sigla mudou para LGBT em função das mulheres serem muito preteridas ao longo da história do movimento. E aí sugeriram que a letrinha L viesse na frente, que era para essa letrinha puxar as outras letras no sentido de mostrar um lugar histórico de importância das mulheres que estava sendo preterido. Não de criar uma soberania ou uma hierarquia, mas de mostrar um destaque que por muito tempo foi preterido mesmo, foi ocultado, foi silenciado. Essa relação de colocar na posição tópica ou colocar no tópico, nesse caso aqui é disruptivo, porque isso não é comum. O comum é que a gente use o masculino e depois o feminino. Por isso eu chamo de tópico disruptivo. Então, todas e todos é uma forma de colocar mulher ou feminino antes, como uma tentativa de mostrar que a nossa história é muito masculinista e a gente está dando uma resposta a essa história masculinista como um todo. Vejam que lá no passado já era uma forma utilizada por José Sarney, quem vivia nessa época deve lembrar, e mesmo quem não lembra sabe desse bordão que ele usava todas as vezes que ele pronunciava em público. Brasileiros e Brasileiras. Surgiu até uma telenovela e eu coloco aqui a logo dessa telenovela no SBT na época chamada Brasileiras e Brasileiros. Ele usava Brasileiros e Brasileiras e depois intercambiava por Brasileiras e Brasileiros com o tópico disruptivo. A novela é Brasileiras e Brasileiros que aconteceu acho que em 90, não estou bem certo, em 91, não estou lembrado o ano, justamente um pouco depois ali do governo de José Sarney. Ali o que Sarney estava fazendo e outras pessoas já faziam é um pouco desse movimento aqui, resquício muito da luta de pessoas que buscavam dar visibilidade a esse feminino. Essa é uma díade convencional que é uma forma de marcar o masculino e o feminino para além do masculino unicamente, para além do masculino genérico. Tem algumas pessoas que dizem que é redundante, tem um professor de língua portuguesa chamado Cíntia Chagas que tem circulado muito nas mídias, acho que algumas pessoas já devem ter visto essa professora falar e ela disse que é redundante porque o masculino genérico dá conta de todas as possibilidades e aí é sempre bom a gente ficar de olho nessas respostas rápidas assim porque a discussão sobre linguagem inclusiva de gênero é muito mais profunda. Ela não está na tecidura apenas de como a língua se constitui. A gente precisa ler essa constituição do sistema linguístico ou dos discursos que a gente usa na língua como um registro histórico de como as pessoas que usam a língua fazem, mobilizam essas formas. Então tem a ver principalmente com a maneira como a nossa cultura se dá em relação ao gênero. Então onde é que geralmente aparece essa forma que é uma díade, que é essa dicotomia? Ela é muito comum hoje em vários registros, mas a gente tem percebido que ela é muito mais comum na educação, nos movimentos sociais e nas pessoas vinculadas aos direitos humanos. Como é que a gente pode usar? De maneira geral, se você, por exemplo, tem uma notícia cujo título é Professores e professoras protestam contra precárias condições de escolas, esse é o título da notícia, você pode fazer uma correferência a professores e professoras se você falar dessa notícia, se você estiver escrevendo essa própria notícia com a forma da díade, eles e elas, ou nomes que são sinônimos a isso, mas também você pode usar algumas palavras mais hiperonímicas, como movimento de docentes para poder sinonimizar essa palavra, essa díade, se você não quiser usar, embora algumas pessoas achem que quando a gente faz isso, a gente estende muito o texto, o texto fica muito longo, a gente vai ver daqui a pouco esse formato aqui mais amplo e que não caracteriza exatamente o gênero mais à frente quando a gente falar de uma forma também não binária. Existem algumas maneiras de falar das pessoas de modo geral, não só das pessoas não binárias, que tem sido os neopronomes, também depois a gente vai ver depois isso, então a forma como ilis ou coisa parecida, mas também, caso vocês sintam dificuldade na hora de escrever ou de falar usando essa forma, porque muitas pessoas usam, podem observar ou na abertura dos seus textos, ou no encerramento, ou de maneira isolada, o que eu tenho chamado de uso pontual no texto, e isso acontece muito nos vocativos de um e-mail, por exemplo, nos fechos de um ofício, no cumprimento de uma palestra, então a gente observa que ocorre, a diade ocorre, mas a diade, essa diade ocorre muito localizadamente nos textos, ainda assim, há uma tentativa ali de criar uma representação disruptiva, então não tem grandes problemas de você deixar de maneira pontual, não tem grandes problemas com isso, até porque depois a gente vai ver que o uso pontual, ele também é um uso possível dentro da língua, a gente entende o todo, muitas vezes, pelo uso pontual, a gente vai chegar nisso, então vocês podem fazer o uso pontual, caso queiram, não queiram se estender tanto, porque outras formas podem se desenvolver melhor. Disrupção, então, binária, do tipo convencional, tipo 1, essa diade lexical, mas a gente também pode continuar numa disrupção binária, falando das convenções que ainda tem na língua, num tipo 2 que a gente tem observado, que é por meio de uma característica que dá visibilidade à mulher, e eu estou chamando aqui de visibilidade apenas, em palavras que já são típicas da nossa língua, mas que a gente não costuma usar, da mulher ou às diversas mulheridades ou aos femininos, por exemplo, palavras como presidenta, bacharela, mestra, são palavras que existem ou que criamos no feminino gramatical, não tem problema também, algumas que nós podemos criar, e que a gente faz uso na tentativa de dizer, olha, quase ninguém ocupa esse lugar, ou quando ocupa o lugar de mestre, a gente usa nesse imaginário do masculino, observe que em algumas profissões, algumas funções e alguns lugares culturais, a gente tende a usar no feminino, então, por exemplo, a gente diz a enfermeira, ou a gente diz, muitas vezes, quando a gente está falando de educação para as crianças, a gente diz a professora, mas quando a gente está falando da ciência, a gente diz o cientista, ou então, quando a gente está falando de alguém que ocupa, que tem um determinado título acadêmico, a gente diz o doutor, o mestre para falar de maneira geral, então, essa possibilidade de usar os femininos, os femininos que existem, estão inclusive dentro do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, são possibilidades que se caracterizam como a visibilidade da mulher, isso é um tipo de linguagem inclusiva de gênero também, Dilma Rousseff pediu que fosse chamada de presidenta, a Cristina Kirchner também, a Pilar del Rio, que é presidenta da fundação José Saramago, quando entrevistada uma vez por um repórter que a chamava de presidente, ela pediu me chame de presidenta, essas personagens e tantas outras mulheres, principalmente mulheres feministas, e nós, homens aliados ao feminismo, homens também que estamos na luta feminista, precisamos ficar de olho nessa possibilidade, porque é uma possibilidade potente de construção da linguagem inclusiva de gênero. Ela aparece muito na academia, nos movimentos sociais, ela é típica da política, das práticas políticas, políticas dos sindicatos, políticas partidárias, então a gente observa muito presentemente nesses lugares. Na academia, por exemplo, tem sido algo que a gente tem em algumas áreas contribuído muito, influenciado muito para esses outros. Como usar? Por exemplo, se você percebe que há, numa ata de defesa de dissertação do mestrado, algo como conferimos o título de mestra a Maria José, de tal, 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 digamos que haja isso, numa ata de defesa de mestrado, não há nenhum problema nesse uso. Muito pelo contrário, esse uso deve ser incentivado, esse uso deve ser utilizado. Mesmo que você não use a palavra, mesmo que você não use uma palavra que seja reconhecida oficialmente, seu direito de criar uma palavra num contexto de combate ao machismo numa sociedade em que a cada 12 horas uma mulher violentada fosse mulher e numa sociedade em que a gente vive o alto índice de transfobia como o Brasil, criar neologismos em nome de uma tentativa de reconstrução social e de combate a essas violências é completamente legítimo. Então, não tem problema nenhum de vocês fazerem esses usos ou observarem que esses usos são possíveis e que a gente não usa, que a gente não faz uso porque simplesmente a gente vive nesse tipo de estrutura social. Eu acho que é interessante, às vezes, informar a criação quando você está num determinado texto, quando você cria a palavra e, portanto, quando você está produzindo um neologismo, uma palavra nova, mas também não subestimar a capacidade que a outra pessoa tem de inferir que esse neologismo é um neologismo. Então, por exemplo, em teses, dissertações, de mestrado, doutorado, o que a gente tem orientado muitas vezes na escrita acadêmica é que os neologismos existam, que você possa informar numa nota de rodapé em alguns momentos, mas que necessariamente, nesse caso aí, você não fique trazendo muitas informações porque nós somos capazes de inferir que ali há uma palavra nova sem grandes complicações para a comunicação. Não há, portanto, ameaça à língua. Nós fazemos isso em muitas situações. É claro que a gente faz isso em situações menos monitoradas, mais fortuitas e informais, mas fazemos isso o tempo inteiro. Então, dou minha palavra de linguista que vocês não causariam nenhum problema se tomassem essa cautela de informar, mas ao mesmo tempo, quando se trata de neologismo, mas ao mesmo tempo fizessem uso tranquilamente, sem grandes preocupações com esse tipo de termo. Seguindo ainda um pensamento paralelo a essa discussão sobre a linguagem inclusiva de gênero numa perspectiva binária, há muitas pessoas que dizem, olha, essas construções da linguagem inclusiva que levam a gente a utilizar o texto de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, rebuscada e exige da gente conhecimento textual e linguístico maior por causa das concordâncias, dos usos novos, dos sinônimos, é classista. E aí, essa questão tem aparecido muito na interlocução que eu tenho estabelecido com outras pessoas no contexto da pesquisa. A linguagem inclusiva de gênero é classista, a linguagem inclusiva de gênero, que eu vou agora começar a siglar aqui por L e G, é acusada de classista porque exige, entre aspas, conhecimento gramatical que somente pessoas com alto grau de escolaridade teria. A gente pode pensar um pouco sobre isso com alguns argumentos. Para usar a linguagem inclusiva de gênero, não é preciso flexionar todo o texto, ou seja, nem sempre todas as formas da linguagem inclusiva de gênero, que a gente está vendo aqui vários tipos, exigem que a gente faça uma flexão, uma mudança textual ostensiva. É possível fazer uso pontual, e esse uso pontual, embora muitas pessoas não binárias, ativistas, não gostem muito, porque é como se a gente estivesse fazendo uma revolução amiúde ou parcial, é um movimento característico da transformação linguística. A gente não transforma tudo bruscamente numa mudança estrutural e de grande escala. A gente vai fazendo essas transformações devagar e com interlocuções mais atentas e muitas vezes em situações que a gente consegue furar a bolha da tradição com mais facilidade. Algumas pessoas, algumas pessoas ativistas defendem que devemos usar toda a flexão possível da linguagem inclusiva. É importante que a gente observe pontos de vista diferentes nesse processo. O interessante é que quando a gente observa esses pontos de vista, a gente vê que os argumentos são vários. Por enquanto, aqui eu estou trazendo para vocês esse argumento de que o uso pontual é um processo, é gradativo. Para que a gente consiga uma transformação de caráter discursivo, ou seja, de modos de uso da linguagem, isso leva décadas. E para que a gente possa modificar o sistema linguístico, mais décadas ainda. Então, que a gente consiga pelo menos fazer essa glotopolítica, eu gosto de chamar assim, essa glotopolítica, que é uma palavra inclusive usada na ciência linguística, como uma maneira de a gente ir furando a bolha, a miúde, e todas as vezes que a gente conseguir, todo dia, de várias maneiras. Ser classista no uso da língua é legitimar e promover hierarquias de classes sociais. A linguagem inclusiva não está comprometida com nenhum tipo de desigualdade e assimetria social, muito pelo contrário. O argumento de que a linguagem inclusive é classista é usado por pessoas que acusam de ser um discurso que exige conhecimento linguístico para lidar com modelos textuais emergentes, modelos novos, como principalmente a linguagem non-binária sobre a qual a gente vai falar daqui a pouco. No entanto, essas pessoas não questionam a linguagem típica da web, influenciada inclusive pela língua inglesa, a qual a gente tem o tempo inteiro essa característica, a gente usa o tempo inteiro. O que torna essa acusação, esse tipo de acusação de que a gente está movendo muito o texto e tornando a língua classista, uma acusação exclusiva. Fiquem de olho nisso porque muitas vezes os argumentos aplicados à linguagem inclusiva de gênero podem ser aplicados, contrários, podem ser aplicados a outras maneiras de linguagem, mas as pessoas não usam, sobretudo porque muitas vezes outras maneiras de linguagem estão muito cooptadas pelo capitalismo. E aí outras formas são possíveis, mas a forma que vai possibilitar uma linguagem inclusiva de gênero não é possível com argumentos que podem ser utilizados para outras maneiras também. Não existe apenas essas formas de linguagem inclusiva que eu estou mencionando até aqui, vamos ver outras mais adiante. Tem uma pessoa que é ativista chamado Joab Tempur que tem falado muito sobre essa discussão acerca do classismo dentro do debate em torno da linguagem inclusiva de gênero. Estou colocando aqui o Instagram de Joab porque de repente você pode se interessar em conversar com ele, é uma pessoa não binária, é Joab Tempur e esse debate tem sido muito frutífero, vale a pena vocês discutirem. Da mesma maneira que quem se interessar pela linguagem inclusiva de gênero como objeto de repente ou como um objeto de estudo ou como algo a ser debatido nos seus fóruns, é importante que vocês vejam também o quanto as pessoas têm cooptado a linguagem inclusiva de gênero com finalidades capitalistas. É o que acontece, por exemplo, em alguns dos exemplos que eu trouxe aqui da minha cartografia. Então, o quanto a linguagem inclusiva pode estar sendo cooptada para fins capitalistas, esse também é um outro tópico interessante que vale a pena a gente repletir e que muito provavelmente a gente vai ver num outro momento formativo. Bom, ainda na discussão de uma linguagem disruptiva, binária, agora a gente vai falar sobre formas não convencionais, binárias ainda, formas não convencionais. bom, a gente pode falar da desinência, da terminação em arroba, que também é usada para formas não binárias, mas a gente vê isso mais antigamente com as formas, com as possibilidades binárias, para tentar binarizar e mostrar a possibilidade do masculino e do feminino, que é uma característica não alfabética, em substituição àquela dualidade que tem uma terminação O, uma terminação A, muitas vezes, nessa troca dicotômica, a gente faz algo como, por exemplo, esse formato aqui, que no passado era quase exclusivamente aos exercícios binários, para mostrar o masculino e feminino. Hoje a gente tem expandido isso também para a não binariedade. E aí a gente sabe que as vogais temáticas, essas finalizações das palavras que vão marcar o gênero da palavra, o gênero gramatical, e no caso é uma palavra como menino, menina, menine, vai marcar o gênero também da pessoa, vai indicar o gênero, são O e A, quando tem essa dicotomia típica da binariedade, são nossos estereótipos gramaticais de gênero, na nossa língua. Toda vez que a gente pensa numa possibilidade de marcar o masculino e o feminino, e quando a gente cria, por exemplo, palavras novas, a gente parte desse formato, são as formas típicas, são os nossos estereótipos gramaticais. E aí, para esses estereótipos, algumas pessoas, no passado também, algo dos anos 90, principalmente, começam a usar esse formato, lá no comecinho da internet. As formas não convencionais, não alfabéticas como essa, que não tem uma formação alfabética, não tem som linguístico convencional. E essa é uma outra discussão que a gente vai fazer daqui a pouco. E muitas pessoas, por usarem essas formas aqui, quando visualizam essas formas, dizem que essas formas, elas podem ser capacitistas para as pessoas que não enxergam. Daqui a pouco, a gente vai ver um pouco sobre isso. Porque a gente não tem uma convenção. ainda que a gente possa criar essa convenção. Então, as convenções fonológicas, elas são historicamente recrudecidas na nossa língua, mas elas partem de convenções ou de usos corriqueiros fonéticos. Entre a fonética, um recurso fonético fonológico, a principal diferença é que fonológico é aquele recurso que é característico de uma língua que a gente entende como um típico de uma determinada língua. Porque se convencionou. E um recurso fonético são todas as possibilidades que a gente tem na língua e as que já existem e muitas outras que a gente vai criando para poder produzir usos, combinações de sons ou novos sons dentro de uma língua. É fato que as mudanças dessa ordem sonora, elas não são rápidas. Elas não são, muito pelo contrário, elas são mudanças que demoram muito para acontecer. São aquelas que mais demoram para acontecer. Mas quando você tem um recurso não alfabético e você quer criar uma forma, você pode, inclusive, colocar aquela forma de som típica da nossa língua. Como, por exemplo, em vez de ler menino e parar aqui num som próximo ao N, você pode ler menino e menino, menino e menina, ou coisa parecida. E fazer essa leitura e criar essa pauta sonora. Então, a gente tem essa possibilidade. Essa maneira aqui, ela está quase em desuso para esse formato. a gente vê muito pouco. Ela aparece ocasionalmente como tópico, tópico de algum texto. Então, por exemplo, ela aparece como tópico de um formulário. E ela tem uma crítica muito forte também de algumas pessoas que começaram a olhar para ela com mais cuidado, porque parece que esse símbolo, o arroba, remete a um O, a um Ozinho, que é representante masculino, englobando um A. Então, algumas pessoas também usam essa crítica e deixam de usar essa forma por conta disso, além de não ter um som linguístico convencional, uma pauta sonora. Como é que a gente pode usar? Muitas pessoas usam, por exemplo, no e-mail, abre o e-mail, prezado o aluno, tatatatatatatatatá. A gente pode usar com uma concordância nominal, usando tanto essas formas e repetindo essas formas, primeiro o aluno, primeira aluna, assim dessa maneira, repetindo aqui, como eu estou colocando o arroba, o que pode causar um grande estranhamento, mas algumas pessoas fazem uso disso, ou pode fazer uso pontual, que tem sido mais comum. O que é uso pontual? O uso pontual em sentença é quando se diz ois, aí você escreve essa forma, alunes ou alunos ou coisa parecida, matriculados, você só está transformando a palavra central ali do sintagma dessa construção, que é a palavra aluno ou aluna. Esse é um uso pontual. A gente geralmente faz esse uso pontual, muito parecido com o que a gente estava falando antes, o uso pontual é no outro tipo que a gente estava mencionando. O uso pontual na sentença, ele se assemelha muito ao uso pontual do registro da marca de número que fazemos. A gente faz, por exemplo, no formato, isso acontece muito na fala, a gente faz muito no formato como os primeiros alunos matriculados. Se a gente diz os primeiros alunos matriculados sem marcar o número do plural nas várias palavras, a gente entende que tem um plural ali, sem precisar marcar o substantivo, sem precisar marcar o adjetivo, então você tem no artigo só essa forma e isso é possível na nossa língua, ainda que não seja considerado uma língua culta, isso não é considerado a forma de prestígio no nosso português. O ideal é que possamos fazer o uso da linguagem inclusiva com o máximo de passabilidade linguística. O que é isso? É uma palavrinha que eu estou usando e tomando, inclusive, de um termo dos transfeminismos, a palavra passabilidade, para trazer para o estudo linguístico, porque é uma forma da gente cada vez buscar mais reconhecimento dentro da convenção de nosso sistema linguístico. Como é que a gente faz uso sem desgastar o reconhecimento alheio? Então, esse é o cuidado. Então, talvez, muito provavelmente, se eu repito esse arroba em várias palavras no texto nesse meio aqui, talvez eu desgaste essa compreensão e haja um estranhamento porque não é uma forma típica, lembrem que é uma forma sequer alfabética, não convencional. Então, a ideia é que, para que haja essa passabilidade, a miúde, devagar, a gente consiga ir apresentando em pontos estratégicos e a gente consegue fazer isso em alguns textos. Bom, a gente também tem como forma não convencional um outro tipo, ainda de disrupção binária, que é muito conhecido da gente aqui, o O barra A ou o A barra O, que também é uma forma não alfabética por causa do A, do arroba, desculpa, da barra, então, menino barra A, menina barra O, que muitas pessoas leem menino e menina, menina e menino, e usando essa maneira aqui da dia de ainda, por isso que é uma disrupção binária. Diferente da desinência do arroba, esse é um recurso que pode ser aplicado em morfemas fora do padrão, naqueles morfemas que não são típicos O, A, de troca dicotômica, como no padrão de acrescentar uma palavra. Então, eu digo cantor, cantora, nesse caso aqui eu não estou trocando, mas eu estou acrescentando uma palavra não, uma letrinha ou um som, eu acrescento um som. É diferente de menino e menina que eu faço uma troca O pelo A, A pelo O, aqui eu acrescento o A. E aí, nesse caso aqui, é possível, com mais facilidade, diferentemente do arroba, colocar esse O barra A. E, portanto, é uma maneira mais usada até por conta disso. Ele tem mais flexibilidade nas diferentes comparações entre os tipos masculino e feminino gramatical. Tem ocasionalmente aparecido como tópico, então tem sido muito comum como tópico, como nos começos dos textos, nos finais dos textos. É possível misturar as duas formas, o A barra O e o O barra A no mesmo texto. É possível que a gente faça isso. Muitas pessoas perguntam, a gente pode fazer essas misturas? Ou ainda é possível que a gente faça uma mistura do arroba, do A barra O, do O barra A, a gente pode fazer isso. Desde que quem vai ler, ouvir, esteja de alguma maneira ciente para que não haja o efeito contrário do que a gente quer. em vez de uma compreensão ou um engajamento, um afastamento e um estranhamento. Se for uma pessoa que conheça a linguagem não binária, desculpa, a linguagem inclusiva, ou se você avisar a essa pessoa que vai fazer essa mistura, melhor ainda. Se você conseguir de alguma maneira sinalizar se for um texto longo, isso é bom para a pessoa que vai ler. Então a gente está também pensando nessa pesquisa maneiras de utilizar. Isso tudo em processo, como a gente está vendo o que acontece e quais são as possibilidades com inspiração nos estudos da língua, nos próprios estudos linguísticos. Como é que a gente pode usar essa forma O barra A, professor, professora. Então, por exemplo, no e-mail, estimado professor, estimada professora, a gente pode continuar como eu falei no arroba com esse uso, continuar com a forma O barra A, A barra O. Lembrando que o A barra O é uma forma disruptiva de tópico, porque o A vem antes, da mesma maneira que a gente estava falando do todas e todos, o A e o O é uma forma disruptiva quando o A vem antes, ou também a gente pode usar no uso pontual da sentença, como a gente também tinha falado em relação ao arroba, em fazer um uso não total, não integral. Manu Rodrigues, que acabou de concluir há pouco tempo o doutorado na UNB, tem na sua tese feito essa mistura de possibilidades de linguagem inclusiva. A tese de Manu, que é doutor em linguística, tem criado essas possibilidades da mistura, mas em algum momento Manu vai avisar quem vai ler que essas possibilidades existem ali como uma liberdade de escrita para criar uma linguagem inclusiva. Em textos longos, eu acho que vale a pena vocês observarem isso. Agora vamos para uma disrupção não binária, ou seja, quando ele está falando de uma linguagem inclusiva, não binária, que já vai promover uma ruptura com a duonormatividade. Isso aparece principalmente a partir dos anos 90 e é empreendido muito pelos coletivos trans e de pessoas não binárias, lembrando que algumas pessoas não binárias buscam não se reconhecer pela designação de pessoas trans, isso não é consensual, nem todas as pessoas não binárias se reconhecem como pessoas trans. Há inclusive uma discussão muito em torno disso, a Antra já entrou nessa discussão, a associação de pessoas trans e travestis, já entrou inclusive nessa discussão, muitas vezes essas nomeações elas não se confundem exatamente, pessoas trans não necessariamente se identificam como pessoas não binárias e vice-versa, de maneira geral eu tenho tratado as pessoas trans muito pela via da transgeneridade, do grande guarda-chuva da transgeneridade, então é importante que a gente veja, eu acredito que tem várias pessoas trans aqui no público e outras que vão ver o vídeo mais à frente e podem falar muito melhor sobre isso e é por isso inclusive que ao investigar a linguagem inclusiva de gênero nós estejamos o tempo inteiro com o amparo de pessoas que vivenciam na pele a todo instante a necessidade de uma linguagem inclusiva, embora a linguagem inclusiva não afeta pessoas não binárias apenas, é importante que a gente converse com todas as pessoas que são dissidentes de gênero, então a adipção não binária nasce principalmente pelos esforços de coletivos de pessoas trans e pessoas não binárias buscando outras formas para além do masculino genérico e da duonormatividade então a gente já começa com as possibilidades de disrupção na binária convencional do primeiro tipo que são aqueles já incorporados na língua palavras que a gente tem comumente que são nomes comuns de dois gêneros de estudante nomes sobre comuns que servem sem marcar nenhum tipo de designação de gênero nem na palavra nem na sentença como a palavra criança hiperônimos como a palavra pessoa palavras que a gente pode usar para qualquer pessoa e a língua já dispõe disso a língua já tem isso a gente já pode fazer isso se vocês olharem direitinho eu estou fazendo isso a todo instante nessa minha fala ainda que os usos já incorporados sejam mais passíveis linguisticamente passáveis desculpa mais passáveis linguisticamente ou seja tem uma passabilidade linguística grande quando usados em textos longos se a gente usa em texto longo eu já tive esse exercício na universidade a adipção vai ficar perceptível pela ausência da binariedade de gênero gramatical a gente pode usar mas de alguma maneira as pessoas vão perceber que a gente está em disrupção em relação à designação de gênero então a gente tem aqui uma grande possibilidade de usos da língua já incorporados que são não causam tanto estranhamento e que é um nível é uma possibilidade de disrupção não binária ele é usado comumente esse tipo é usado comumente para ter passabilidade linguística e é utilizado por algumas pessoas sensíveis à linguagem inclusiva em textos oficiais e formais da área de direito da ciência da academia de maneira geral da universidade etc e muitas pessoas têm usado isso com esse compromisso com esse comprometimento mesmo de criar uma linguagem inclusiva esse tipo não desafia os padrões linguísticos ele pode ser usado com grande desenvoltura inclusive na fala como é o meu caso aqui acho que aqui acolá eu vou escorregar numa linguagem não binária mas vocês vão perceber que eu até já incorporei muito eu uso muita palavra pessoa e coisa parecida para poder designar grupo heterogêneo e note que eu estou usando aqui com essas palavrinhas que a gente está que eu estou mencionando então palavra pessoa estudante público e coisa parecida a gente pode fazer muito isso esse tipo ocupa a primeira camada de possibilidade textual da linguagem não binária que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês nessa pesquisa eu estou desenvolvendo camadas de possibilidades de escrita e de fala da linguagem inclusiva de gênero mais especificamente da linguagem não binária e essa é uma primeira camada é uma camada com maior passabilidade linguística e com maior aceitabilidade e que as pessoas interessadas podem utilizar sem problema nenhum a gente inclusive está começando agora a fazer publicações e alavancar esses textos e os resultados dessa pesquisa os primeiros resultados então daqui a pouco vocês vão ver algumas coisas tanto na mídia mais popular quanto em textos acadêmicos sobre essa sistematização que eu estou apresentando aqui mas entendo que esse momento de interlocução com vocês é um momento de alguma forma também de socialização do trabalho acadêmico para uma universidade que quer se desublimar e sair daquele lugar de apenas publicar em revistas qualificadas esse é um momento também de produção e de pensamento sobre o que a gente está produzindo em trabalhos acadêmicos como esse tem um tipo 2 de uma linguagem optiva não binária e aí esse é o caso de uma não marcação de um artigo definido antes de substantivos então quando eu digo por exemplo em vez de aviso para os estudantes do curso eu posso escrever ou falar aviso para estudantes do curso se eu faço isso sem algum tipo de alteração na compreensão essa forma de tirar o artigo numa palavra que não tem uma marcação da binariedade como é o estudante eu mostrei lá anteriormente eu estou fazendo esse exercício esse exercício também de buscar dentro da língua convencionalmente uma possibilidade de não marcar ele comumente é usado para ter maior passabilidade linguística para algumas pessoas a gente vê muito isso em textos acadêmicos eu já percebi que algumas pessoas no nosso grupo de pesquisa algumas pessoas fazem tem essa preocupação tem um pesquisador tem uma pesquisadora Tony é uma pessoa não binária da UNB que na sua pesquisa de doutorado está com essa preocupação e fazendo muito isso nesse esforço de escrita assim e tem pensado sobre isso vocês também podem conversar com o Tony agora não estou lembrado qual o curso acho que sociologia depois eu posso passar mais à frente para quem precisar mas é um exercício que está sendo feito para algumas pessoas tem um tempo 3 também convencional ou seja também dentro das normas do que é possíveis naquilo que a gente considera da convenção da língua que é a revisão do masculino genérico dentro daquilo que a gente já reconhece na disrupção binária em vez de dia do trabalhador dia da classe trabalhadora eu tiro aqui eu transformo o masculino genérico mas não para especificamente de falar que além de homens existem mulheres para falar que além de homens existe uma gama de possibilidades de vidas de vidas de gêneros de performance de identidade e aí o tipo 3 esse tipo aqui é uma disrupção no binária porque marca justamente a ruptura com a binariedade de gênero esqueci de colocar aqui a ruptura com a binariedade de gênero e aí vai designar as pessoas de maneira geral a gente pode fazer esse modo desse tipo 3 aqui convencional em vários usos hiperonímicos hiperonímica ou hiperônimo são palavras que vão abarcar uma série de categorias dentro dela sem que a gente especifique quando classe trabalhadora eu estou falando de várias formas de trabalho ou de classes específicas quando eu falo de classe trabalhadora eu estou falando de várias pessoas de gêneros específicos então são os hiperônimos e a gente pode lançar a mão de hiperônimos para falar de grupos heterogêneos corpo docente corpo discente etc e tal bom e aí a gente vai entrar agora numa linguagem não binária que talvez seja essa que vocês mais conhecem que é essa que tem chamado mais atenção a linguagem não binária que é um tipo de disrupção de uma linguagem inclusiva e observem portanto que a gente está falando agora de uma disrupção não binária como antes mas de uma maneira não convencional para observar aquelas que são mais disrupativas com alto grau de disrupção e a gente começa com a disrupção alfabética aquela disrupção que ainda tem um registro alfabético que ainda está no campo do registro alfabético e a gente começa com o feminino genérico que é um feminino gramatical como sendo genérico uma grande provocação que começa com as mulheres mas que tem funcionalidade que tem efeito não binário então é usado comumente por entidades e falas feministas em situações cujo grupo é formado magitorialmente por mulheres e a gente tem observado isso mas também por pessoas que se reconhecem no feminino ou por pessoas em geral o feminino genérico ele não tem uma especificidade no público e na representação das pessoas o feminino genérico é um excelente mecanismo então por exemplo eu vejo que às vezes eu sou o único integrante que é reconhecido como homem numa linha de pesquisa da qual eu faço parte num programa de pós-graduação em que eu atuo e as outras integrantes são todas mulheres mas quando alguém vai mandar um e-mail para esse grupo da linha de pesquisa geralmente trata um grupo mais ou menos assim prezadas professoras e prezado professor eu sou o único homem que está ali presente por que não chamar todas as pessoas de prezadas professoras esse geralmente é um receio que aquele homem ou aquele masculino se afugente tenha raiva não se identifique se constranja ou coisa parecida o feminino genérico é essa provocação de mostrar olha as pessoas tem vários gêneros e o feminino que é uma forma que pode ser também uma maneira de abarcar a outros tantos a diferença de gênero é uma experiência que existe na língua e que é apagada como se fosse uma outra possibilidade é uma maneira de provocar a reflexão de por que o masculino genérico é usado como uma forma que abarca e o feminino não porque o masculino genérico é essa maneira que é universal tida como universal ela tem concordância e correferência no feminino gramatical geralmente a gente vai usar o mesmo feminino gramatical para dar concordância e existe um outro tipo de disrupção alfabética que é o feminino bicha e também essa é uma possibilidade de uma linguagem não binária vejam é aquele feminino gramatical que a gente usa com ou entre homens gays que é típico do pajubá que é uma uma série de mecanismos linguísticos que a gente tem usado dialetais para marcar muitas vezes as características de sociabilidade entre pessoas LGBTQIA+. Então o feminino bicha é aquela forma de chamar o outro de ela senhora moça mulher sendo aquela outra pessoa um homem um homem feminino muitas vezes mas que não se reconhece nesse lugar da mulher da identidade da mulher é uma forma de marcar a performance feminina no corpo do homem e aí ao marcar essa performance feminina que muitas pessoas inclusive não binárias nos ativismos têm chamado de gênero incongruente ou gênero inconformante que são essas possibilidades no meu caso por exemplo sou um homem e que tenho atravessamentos e marcas do feminino essas possibilidades elas levam a gente a usar uma forma que é uma forma que vai pensar nesses atravessamentos de gênero num corpo cuja identidade pode ser um corpo de homem mas um homem feminino ou algo do contrário uma forma masculina ou um nome na forma gramatical masculina para designar uma mulher atravessada pelo masculino ou seja é um mecanismo de realização da quebra de uma binariedade como estrutura social e de mostrar que a binariedade é uma convenção característica da cultura não só do ponto de vista das identidades mas também das nossas performances como sujeitos e sujeitas generificados como usar a concordância com a referência feita nesse texto pode ser sempre no feminino gramatical utilização e manutenção do feminino gramatical tem uma forma maravilhosa que eu tenho observado muito entre as mulheres transfeministas principalmente é um terceiro tipo não convencional de linguagem não binária que é chamado de feminino decolonial ou pelo menos eu acho que esse é o nome característico desse feminino são palavras não designativas de pessoas mas designativas de coisas de situações de categorias de mundo como corpo sujeito quilombo que são neologizadas transformadas em palavras no feminino porque elas são do masculino gramatical mesmo não se referindo a pessoas mas são transformadas no feminino para criar uma referência do feminino como protagonismo dentro da história que foi toda colonizada pelo ideário masculinista o feminismo decolonial e é assim chamado decolonial é uma denúncia ao patriarcado e a colonialidade de gênero masculinista a colonialidade do ser e do gênero masculinista Érica Malunguinho Robin C e tantas outras pessoas têm usado muito as mulheres trans as mulheres trans feministas as pessoas não binárias têm usado muito como uma maneira de construir não a representação de uma pessoa mas de denunciar toda uma história colonial masculinista vejam essas várias possibilidades não convencionais de uma linguagem disruptiva não binária que é o que a gente tem chamado de linguagem não binária tudo isso aqui da linguagem não disruptiva não binária é linguagem não binária agora a gente pode falar ainda de uma disrupção alfabética porque daqui a pouco a gente vai ver a disrupção não alfabética que é muito tem sido o grande vilão talvez do que as pessoas têm visto é uma ofema e em substantivos como em professor e adjetivo como em corajoso e pronomes como todos nas suas sintaxes e professor ou inflexões como e professor e esse e etc e tem sido proposto muito pelas pessoas não binárias e pessoas não binárias ativistas bastante isso e tem sido impulsionado demais o mofema é um tipo que ocupa a segunda camada de possibilidade textual da linguagem não binária que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês numa escrita não binária é um segundo momento uma segunda camada ela é usada comumente por pessoas ativistas nominárias e cada vez mais absorvida pelas pessoas em geral e ela tem sido por ter uma pauta sonora ela é alfabética ou seja tem o e porque tem uma inspiração e outros modelos da nossa língua tem sido usado com muita frequência quando a gente usa essa forma a gente tanto pode criar uma concordância comumente com o e e criar toda a concordância no e dentro da frase e uma correferência também ou seja se eu digo professor e eu posso dizer ele mais para frente ou ele usar um neopronome como a gente vai ver daqui a pouco mas como é uma disrupção é interessante que a gente veja o grau da disrupção e observe em que medida ela está se apresentando para as pessoas porque pode afastar a leitura e causar estranhamento ele também portanto esse tipo o mofema e também pode ser usado de maneira pontual eu esqueci de dizer que a palavra mofema é uma palavra utilizada dentro do estudo da língua para caracterizar partes de uma palavra que produzem sentido ou seja que vão caracterizar sentido dentro da palavra a palavra já é uma unidade de sentido que tem suas micro unidades de sentido dentro dela e mofema é toda partezinha da palavra que tem unidade de sentido como é o caso de essa terminação aqui porque produz sentido por representar gênero de pessoas bom também existe outro modelo não convencional mas ainda alfabético esse muito pouco usado que é o mofema oa a o a gente vê em substantivos meninoa meninao em adjetivos corajosoa corajosao e tantas outras possibilidades e ele é raramente utilizado e é mais utilizado por ativistas não binários pessoas não binárias então essa é uma possibilidade também alfabética agora aí para uma disrupção não binária alfabética é que a gente quase nunca vê que é um outro tipo formado pela elipse ou uma espécie de um mofema zero a pessoa escreve em vez de dizer obrigado 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 não conclui com esse mofema de gênero essa desinência final deixa um apagamento ela também é uma forma muito pouco usada e algumas pessoas usam com certo cuidado que pode parecer que a digitação saiu errada uma das pessoas que tem costume de usar é uma orientanda minha chamada Bruno Veloso Bruno Veloso é nosso grupo de pesquisa e Bruno faz uso como pessoa não binária e pessoa ativista em seus textos Bruno é uma pessoa que estuda as opções de gênero na língua brasileira de sinais vale a pena vocês conhecerem o trabalho de Bruno mestranda do nosso programa a gente pode usar com concordância e com correferência por meio das elipses ou seja uma vez criando elipse criando elipse em vários lugares elipse que é esse apagamento mas também observem que isso precisa uma orientação ou precisa uma indicação então é importante que a gente veja com uma certa parcimônio com outra possibilidade para concluir aqui essas possibilidades não convencionais aliás não convencionais aliás de disrupção alfabética são os neopronomes que existem vários estou citando aqui dois muitas pessoas chamam de sistemas pronominais eu geralmente não gosto de chamar de sistema porque eu acho que não caracteriza exatamente um sistema mas a gente tem a possibilidade de falar do ili do elo e suas variações de ili delo que cria um exercício com baixa passabilidade mas muitas pessoas têm usado no Brasil a gente tem visto a Pribertut que é uma impulsionadora a Oitiel a Ofélia Cassiano eu não consegui achar a imagenzinha da Ofélia para colocar aqui para vocês que são pessoas que não só criam neopronomes mas também impulsionam esse neopronome de várias maneiras nas redes nos textos em parceria com empresas com instituições etc são pronomes para sair do binário ele e ela e possibilitar outras características geralmente são formas usadas por pessoas não binárias e é muito difundido atualmente inclusive pessoas não binárias e pessoas aliadas têm usado para falar de pessoas não binárias de maneira geral mas é uma possibilidade que a gente também pode usar para pensar nas pessoas para tratar da heterogeneidade de gênero tem concordâncias variadas daria um curso só sobre neopronomes porque todos neopronomes tem concordâncias variadas tem vários tipos e exigem da gente muitas flexões e flexões e flexões e aí seria muito importante a gente ver como é que a gente usa pode também ser um uso pontual como eu tinha falado para vocês para finalizar esses tipos tem outros mas assim para ter um panorama específico dessa cartografia que a gente está fazendo a gente pode falar de uma disrupção não binária não alfabética que é a utilização da marca de usos não alfabéticos como por exemplo o mortema X para tratar da não binariedade ou marcar a não binariedade também tem sido muito usado ou o arroba que a gente viu lá para trás para marcar a binariedade masculino e feminino e se afastar do masculino genérico mas aqui também pode ser usado para marcar a não binariedade também ou o underline também utilizado eu tenho colocado nessa palavra TODX TOD arroba TOD underline essas possibilidades aqui são possibilidades típicas não alfabéticas que a gente tem visto muito e não tem padrão e ela tem sofrido muito essa possibilidade tem sofrido muitas críticas por causa da falta de pauta sonora da mesma maneira que eu tinha falado antes e que eu disse que ia conversar com vocês depois dessas formas o mortema X aqui que é esse no finalzinho que não é uma consoante aqui nesse caso não tem uma pauta sonora específica ainda resiste muito as outras elas têm decaído e é usado por pessoas binárias e pessoas não binárias ativistas e não ativistas em diferentes registros é muito interessante porque nessa cartografia que a gente está fazendo em diversos gêneros em diversos lugares a gente observa muito a presença do X como uma designação do morfema tem ocorrido muito bom e aí tem aquela discussão que eu tinha falado e que eu ia comentar com vocês a linguagem inclusiva de gênero nesse aspecto aqui de uma convenção não alfabética tanto para da linguagem da disrupção binária quanto a disrupção não binária é capacitista não há pesquisa sobre o assunto que confirme isso há alguns argumentos que sim e outros que não por exemplo uma estudante na Universidade Federal do Rio de Janeiro num evento ao qual eu tive acesso por meio de um podcast e ela diz olha eu consigo ler eu sou disléxica mas não sou estúpida eu consigo ler porque a principal característica dessas formas como não tem pauta sonora e por não ser alfabética é que pode prejudicar as pessoas com baixa visão pessoas é que não enxergam pessoas com deficiência visual pessoas cegas ou pessoas que tem são identificadas como pessoas com dislexia então tem todas as questões que devem ser envolvidas para que a gente pense será que exatamente essas formas elas são capacitistas olha os aparelhos os leidores eles podem ser reprogramados quando a gente pensa por exemplo os aparelhos leidores que tem inclusive influência da linguística computacional eles podem ser reprogramados eles vão ser reprogramados com base nas convenções da cultura linguística da cultura de um povo que fala sua língua e sem falar daquilo que eu tinha comentado com vocês antes existem várias possibilidades de darmos novas pautas sonoras a gente faz isso com recursos não alfabéticos que a gente usa na internet a gente faz isso com as abreviaturas com hashtag a gente faz isso com várias formas que a gente usa na internet mas volto a dizer esse tipo de acusação sobre a linguagem não binária não recai em relação a outros usos como essas formas oriundas da internet lembrando pessoal depois de todo esse levantamento aqui mostrando característicamente cada caso muito rapidamente porque isso aqui daria bastante tempo nos outros cursos a gente tem passado muito tempo falando a linguagem inclusiva de gênero seja na disrupção binária ou disrupção não binária que tem como característica a linguagem não binária é uma ação glotopolítica porque é glotopolítica porque ela vai se caracterizar como uma maneira fértil forte de construir novas políticas por meio da língua aqui eu trago um contínuo de modos de uso da linguagem não binária textos falados e escritos eu acho que é importante tem três camadas que são importantes para a gente usar que eu tenho observado como alguém trabalha com escrito e trabalha com produção de texto eu tenho olhado muito para isso são três camadas que ajudam a gente a produzir uma linguagem não binária mas que tem graus de passabilidade linguística diferente com maior ou menor passabilidade linguística uma camada com maior passabilidade linguística de usar as formas não binárias já disponíveis na língua uma outra com mais ou menos está no meu termo de usar as neologias alfabéticas como por exemplo morfema e os neopronomes e de uma terceira forma que aquela tem menos passabilidade e vai se encaminhando no contínuo de menos passabilidade é de usar as neologias não alfabéticas como o x o arroba pelo caminhar da hora eu vou dar uma paradinha que eu quero escutar vocês também aqui e para a gente ir conversando vou encerrar a exposição e queria ouvir um pouquinho o que vocês escutaram como vocês têm pensado sobre isso como vocês têm se articulado e tantas outras coisas sobre o assunto por favor Cleiton Irã muito bom muito bom eu estou com muitas questões muitas provocações muitas coisas coisas que eu gostaria de falar agora não vai dar tempo eu vou até me poupar de de falar porque enfim a gente pode a gente tem essa possibilidade em outros momentos também eu vou me segurar aqui para não fazer nenhuma pergunta porque eu tenho certeza que tem mais gente também querendo querendo falar o Irã no começo da nossa atividade quando a gente se falou um pouquinho ele já alertou que não vai dar tempo assim não vai dar tempo de responder todo mundo eu imagino assim que pode ter muitas questões né a gente está combinando aqui de fechar às 16 horas mas enfim para não perder tempo a gente vai vamos vamos para o debate né daí já tem algumas perguntas que foram feitas no decorrer da da apresentação que a gente anotou para a gente perguntar mas eu queria antes de ler elas queria saber se alguém já quer fazer uma pergunta em vídeo mesmo né se alguém quer já apontar e aí eu peço para ser bem rápido bem sucinto para a gente poder dar tempo de ter mais perguntas né mais respostas enfim alguém tem alguém quer levantar a mão quer questionar senão a gente vai para as perguntas que foram feitas ali por escrito mesmo tem uma mão levantada né Rod Oi boa tarde gente eu sou o Rod colaborador aqui da Foda e morador de São Gonçalo aqui no Rio de Janeiro e eu queria saber Irã sobre um pouco desse até uma pergunta que eu escrevi aqui mas eu queria saber um pouco sobre como essa variação linguística que é aplicada aqui no Brasil como ela conversa com as discussões e as aplicações na América Latina que eu tenho visto bastante principalmente o X e o E ele tem sido bastante utilizado eu queria saber da sua perspectiva de estudo do ponto de vista linguístico tem algumas aproximações porque as línguas são aproximadas tem uma história parecida então você identifica realmente o uso do X é presente no espanhol da América Latina a gente também tem a utilização desse finalzinho desse morfema E em alguns casos agora o que é mais a gente tem algumas aproximações agora o que é mais distoante é a luta política a gente tem na Argentina por exemplo um trabalho de resistência muito mais forte não só nos coletivos nas articulações políticas da rua dos coletivos dos movimentos mas nas instituições é muito impressionante como por exemplo em países como Argentina no Chile em outros países a gente tem um embate frontalmente das instituições então pessoas que produzem conhecimento se posicionando dizendo gente é importante que a gente reveja a maneira como a gente escreve e fala para que a gente consiga criar uma equidade e uma inclusão maior no Brasil a gente tem o inverso então por exemplo as pessoas que estão comigo colegas pares da academia fazem geralmente o inverso pouquíssimas pessoas eu conto nos dedos talvez não preencha uma mão de pessoas que tenham preocupação de colocar a linguística a serviço a mesma coisa na educação a gente tem uma série de pessoas que vão para o YouTube que fazem cursos para você ter ideia existem cursos no Brasil para dizer como não usar a linguagem não binária e não usar a linguagem inclusiva aqui por exemplo em Recife já teve um de uma colega aqui estudante de letras que fez um curso parecido e propôs isso e não usar significa digam não a ideologia de gênero não usar significa porque vejam isso daí o que a gente está falando quando a gente trata da linguagem não binária é o que a gente fala todos os dias é a violência contra os corpos dissidentes é a violência contra as diversas maneiras de dizer é o ódio a diferença de gênero e a diferença da pessoa então quando a pessoa vem dizer estou fazendo um curso para evitar que a linguagem inclusiva de gênero seja de disrupção binária ou de disrupção não binária não seja promovida porque a pessoa quer a manutenção do patriarcado da LGBTfobia etc e tal então a principal diferença de países aqui avizinhados países próximos da gente é essa em relação à Europa a gente também tem essa discussão muito forte lá mas a gente já tem países muito fechados então por exemplo Portugal tem uma coisa mais ou menos na França você tem essa coisa muito forte que eu tinha mencionado aqui inclusive por meio de um comunicado de uma notícia do governo francês de proibição mesmo de evitar o uso já nos Estados Unidos já o movimento é diferente porque nos Estados Unidos já tem um movimento queer muito forte há muito tempo então no Brasil a realidade do Brasil em relação aqui a América Latina a outras realidades culturais o Brasil está muito atrás acho que a gente precisa empreender fóruns abertos públicos para fazer esse diálogo e eu acho que todo mundo ganha quem pesquisa ganha quem está nas práticas ativistas não acadêmicas ganha também as pessoas de maneira geral que não são exatamente vinculadas a nenhum coletivo ativista e nem está na pesquisa também ganha quando a gente tem um fórum público e é muito interessante porque quando a gente vai fazer esse debate público no Brasil as pessoas a gente vê observa que as pessoas elas não têm exatamente a informação básica quando elas dizem ué, mas é assim? ah, eu pensei que fosse outra maneira eu pensei que fosse muito complicado e as pessoas começam a ver de uma outra forma então a gente está assim passos e passos atrás de colegas aqui da América Latina agora do ponto de vista da manifestação linguística tem muitas semelhanças tem muitas aproximações com esses modelos que a gente está apresentando aqui sobretudo os modelos binários dessas terminações O, A e coisa parecida Rod, eu vou aproveitar inclusive que você está já aqui na tela com a gente se você puder pegar as perguntas que foram feitas no decorrer da apresentação e já colocar elas para a gente enquanto não tiver a mão levantada se alguém quiser levantar a mão e fazer a pergunta a gente também faz na sequência Rod, você tem não é aí? Tenho sim primeiro eu queria agradecer a Irã por responder a minha pergunta e eu queria trazer aqui uma pergunta de Samuel no caso francês essa circular seria uma resposta do fato de que um dos dicionários dele incluiria um gênero neutro em seus verbetes essa pergunta foi feita lá no início quando você estava apresentando algumas questões algumas notícias algumas questões aqui do Brasil sim existem algumas línguas que possibilitam uma terceira forma de representação de gênero diferentemente do português brasileiro mas a luta na França ela é muito mais caracterizada por uma luta de inclusão em nome das mulheres e do feminismo cis em geral é uma luta mais identitária e mais cis mais fortemente pela inclusão da disrupção binária mas o que existe na França é uma típica um típico movimento de é buscar uma uma fixidez nas formas convencionais tem alguns usos que são utilizados na língua francesa mas o que se quer é que eles não passem a ser usos comuns para designar todas as pessoas ou seja para designar um grupo heterogêneo em documentos oficiais e documentos e textos do Estado e textos que representam a população a ideia é que esses textos mantenham as formas convencionais e que não tenham nenhum tipo de mácula por assim dizer naqueles usos então há um movimento na França na cultura francesa como de praxe na cultura francesa de conservar as formas da fala e da escrita naquilo que representa aquela cultura então qualquer outra coisa que já exista até não pode mover aquelas escritas lá veja que é uma realidade diferente do Brasil é uma realidade distinta do Brasil as nossas pesquisas do grupo que constitui essa rede de pesquisadores que eu mencionei agora há pouco se dedica muito à realidade brasileira eu não consigo falar com com propriedade sobre os usos das disrupções que existem na França na língua francesa mas o que a gente observa das notícias e do que é divulgado nas redes dos grupos de lá pelas articulações que a gente tem é um pouco disso que eu estou mencionando no entanto eu não consigo responder com propriedade do ponto de vista linguístico exatamente como as coisas ocorrem na língua francesa quanto a essa disrupção o que não cabe o que foge apenas ao binário masculino e feminino já no espanhol a gente já conhece mais de perto por causa da proximidade que a gente tem com outras universidades da parceria que a gente tem com universidades aqui da América do Sul bacana teve uma questão ali o Thiago Rodrigues Leão ele colocou sobre o material né então a gente vai disponibilizar se eu não não irão falou no começo que ele poderia enfim a gente o material que for enfim que for legal disponibilizar esse material enfim a gente vai mandar para todo mundo que se inscreveu a gente mencionou também que a que a que essa que essa gravação ela vai ficar disponível né no YouTube em breve eu não vou falar quando ainda mas em breve a gente vai disponibilizar essa aula todos os aulões da Mídia Ninja inclusive vão lá no canal da Mídia Ninja no YouTube os aulões ficam sempre disponíveis em breve a gente vai fazer uma enfim uma edição para poder publicar essa aula também para todo mundo é daí teve uma questão eu acho que até legal colocar aqui um comentário que a gente lê em voz alta a Kátia ela comentou na dissertação dela que ela apresentou em abril de 2022 na Universidade Federal de Pelotas no Rio Grande do Sul eu me utilizei da linguagem não binária o X né disfórmica embora essa escolha tenha acarretado um custo em relação a orientação muitas pessoas são descolonizadas na teoria mas na prática forçam a manutenção do status quo é mais um comentário né que ela fez durante as a apresentação né gente mais alguém aqui quer fazer alguma pergunta chegou aqui pergunta é aqui para mim Zoroastra ela mandou aqui ou ele não sei mandou aqui para mim eu não sei se você quiser fazer a pergunta verbalmente fica à vontade tá a CETE levantou a mão você quer fazer você mandou aqui a pergunta para mim eu posso também falar você quer você quer perguntar pessoalmente senão eu pergunto aqui eu vou perguntar viu ah perdão que estava amudeado então posso posso ler então poder-se considerar desde o ponto de vista linguístico a introdução de sons para os neopronomes não convencionais como X arroba ou underscore esse o tracinho né para comatar a questão capacitista será que isso foi alguma vez pensado a invenção de um som portanto né eu acho que eu entendi Clayton Zoroastra eu queria lembrar que os usos do das terminações formadas por por características que não são alfabéticas como X arroba underline e outras tem asterisco também a gente não colocou aqui mas algumas pessoas usam etc são terminações são desinências lá né não são formas pronominais não são aqueles neopronomes não são os pronomes completos como il elo e outras possibilidades são aquelas terminações não há uma convenção ou seja não tem um grupo que diga olha a gente possa ler em X por exemplo Todix algumas pessoas propõem o Todix Todix né inclusive é bastante interessante pensar nisso porque eu já vi algumas pessoas somente parlamentares dizer que era um absurdo porque esse som não existia esse som existe na nossa língua só que ele é aplicado em algumas palavras né quando eu digo tórax ele existe e outras palavras que são advindas de outras línguas são palavras que a gente que vem para o português a partir de outras línguas principalmente línguas anglófonas etc mas existe você por exemplo imagine produzir uma pauta sonora a partir de uma palavra que termina em X com esse som é regular na nossa língua é possível porque já existe algo na nossa língua então veja que algumas pessoas quando fazem isso e isso não é uma convenção exatamente não existe uma proposta como por exemplo dos neopronomes como aconteceram né com Pribertut com Oitiel etc e outras pessoas que propuseram neopronomes ainda que não exista se de repente as pessoas passarem a usar e aí o que vai acontecer na língua só se realiza de fato é se houver interlocução ou seja se houver uma comunidade de práticas trocando isso né se as pessoas passarem a usar esse som ou algo parecido você vê que isso existe já na língua existe já regularidade na língua para além disso independentemente de existir esse som se regular existir na língua qualquer outro que a gente venha produzir e alguns deles inclusive inspirados em línguas estrangeiras né podem ser sons possíveis desde que haja uma comunidade de fala comunidade de fala é até um conceito que a gente usa nos estudos da linguagem uma comunidade que comece a utilizar regularmente aqueles registros né vou dizer pra vocês que desde o advento da web e sobretudo nos anos 2000 com a difusão né o aprimoramento de vários recursos da web etc e tal nós criamos comunidades cada vez maiores de pessoas que fazem uso das das formas típicas de escrita típicas de pronúncia também da da linguagem oriunda da internet nem todas as pessoas usam porque é sempre bom a gente lembrar que nem todas as pessoas têm acesso à internet a gente parte daquele primado né aquela ideia muito limitante que todas as pessoas têm acesso à internet e as redes nem todas as pessoas têm né agora na pandemia inclusive a gente teve a clara convicção disso mas muitas pessoas que têm compõem aquilo que a gente chama de uma comunidade de fala que faz uso principalmente da escrita típica da internet quando essa comunidade de fala existe ela pode acontecer no contexto de uma linguagem inclusiva de gênero né e aí ela passa a fazer trocas inclusive sociais típicas a partir desses usos e ela passa a se tornar uma comunidade de práticas os sons linguísticos podem vir a existir agora até eles se tornarem sons de prestígio aí é uma outra coisa porque isso pode demorar compreende ou seja uma coisa é acontecer na língua é a realidade linguística outra coisa é via ser de prestígio observe que até hoje a gente faz uso de no ensino de língua de registros considerados de prestígio que não é parte da realidade linguística como por exemplo aí vou dar um exemplo bem comum banal que a gente repete muito sem perceber a utilização do pronome pessoal da segunda pessoa do plural voz e suas conjugações ninguém escreve ou fala na língua portuguesa brasileira esse pronome a gente faz uso dele em alguns textos castiços do direito lê na bíblia no máximo ninguém usa esse pronome a gente usa vocês em vez de voz e coisa parecida a gente também tem outros exemplos para dar aqui isso só para mostrar aqui isso não é parte da realidade da língua mas é parte da realidade de uma espécie de língua imaginada que é a língua culta que a gente sustenta ainda como um modelo normativo e um modelo ideal então assim em chegar a uma possibilidade fonológica na língua ideal demora-se muito mas isso não significa que a gente não possa passar a usar na língua real compreende? ou seja não significa que a gente não possa usar modelos de construção de pauta sonora daquilo que não tem pauta sonora na língua real não existe uma grande convenção desses modelos do X do arroba etc mas existem possibilidades como é o caso do X todix ok obrigada eu tenho mais uma outra não sei talvez possa ser respondida rapidamente que é é uma curiosidade se existe já em execução talvez possa se conhecer a existência de algum dicionário de linguagem inclusiva entre os vários ramos linguísticos internacionais como por exemplo latino eslavo escandinavo anglo-saxônio as culturas não europeias se existe essa ideia na criação de um dicionário de linguagem inclusiva que possa servir como 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 guia para para usar a linguagem nos vários idiomas portanto não não isso a gente chama de um dicionário interlíngua que funciona para diferentes línguas e sobretudo para línguas assemelhadas não tem não tem jogo do Zoroastra o que a gente tem são mini dicionários ou algumas propostas de mini gramáticas de orientação para usos de algumas dessas formas que eu mostrei aqui em línguas específicas mas interlínguas não tem ok obrigada muito obrigada bacana gente nós combinamos de terminar as 16 horas eu vou fazer o seguinte então eu vou ler pelo menos as perguntas que agora no final na reta final foram feitas as as perguntas ali no chat né eu vou ler pelo menos as perguntas que foram feitas e vou passar por Irã e o Irã já finaliza daí enfim Irã se você quiser responder todas as perguntas fica à vontade né mas como como seu tempo já está apertado você pode enfim encerrar e a gente deixa essa deixa para uma próxima oportunidade para uma próxima atividade como eu falei antes esse é só o primeiro aulão e esse o tema como o pessoal já falou ali na enquete é um tema que o pessoal quer ver mais para frente também né então deixa eu falar deixa eu resgatar aqui rapidinho Jés perguntou Irã você sofreu algum tipo de represálias ou impedimentos quando iniciou nesse campo de pesquisa como foi a recepção do tema nos espaços de pesquisa acadêmico parabéns por tudo arrasou muito daí Valentim perguntou também onde encontrar a maioria dos materiais pesquisas textos produzidos pelo observatório de linguagem inclusiva no Brasil incluindo da rede latino-americana Vito perguntou uma dúvida sobre acessibilidade há algum sistema já implementado já implementando melhorias em leituras de tela ou descrição adaptados para linguagem inclusiva de gênero daí a Kátia fez uma mais um comentário quando você estava respondendo a pergunta deixa eu ver aqui se alguma outra pergunta é aí o José também fez um comentário em relação à outra resposta também as perguntas são essas Irando aí eu vou passar a bola para você daí você já finaliza se quiser responder essas três perguntinhas para a gente é gente eu tinha eu falei todas a Valentim tinha mais uma aqui Valentim está gritando aqui no chat a existe a catalogação mais longa no observatório das formas disruptivas não binárias como por exemplo nessa lista abaixo bem enfim então essas as questões vou passar para você Ira nossa Valentim eu conheço conheço de outros carnavais colaborador aqui da gente também do núcleo gente represália sim e eu acho que tem a ver com a pergunta de Valentim que é assim para a gente publicar a gente está tendo dificuldade em alguns periódicos então a publicação entre pares a gente está tendo dificuldade e isso eu faço uma leitura de represália e exclusão porque os pareceres tem vindo como de costume para quem está aqui na audiência e que estuda gênero com aquele famoso argumento de que o que a gente está pesquisando não é uma pesquisa científica porque ela não se utiliza de conhecimentos que são avalizados por uma área específica de conhecimento que no meu caso é a linguística dentro da linguística a gente até chama esse tipo de pesquisa como uma pesquisa indisciplinar ou uma pesquisa no nosso caso uma indisciplinar queer porque ela vai olhar para algumas construções sagradas ou sacralizadas dentro do estudo da linguagem e vai questionar e vai interrogar essas construções como por exemplo essa ideia de que o masculino genérico é uma forma não marcada isso daí por exemplo é um ponto de grande dissonância entre nós então existe por exemplo algumas pessoas que tem estudado sim linguagem não binária no Brasil para poder provar que ela é tão disruptiva e tão tão pouca tão pouco grau de reconhecimento que ela deve ser habitada que ela deve não deve ser utilizada que ela vai de encontro a um sistema regular de línguas que uma grande referência para a gente um pesquisador do começo do século XX chamado Fernando Saussure que foi uma referência para a construção da linguística científica no mundo e no Brasil o seu principal seguidor chamado Câmara Júnior no começo do século XX quando produziram um estudo que vai categorizar as línguas e no nosso caso aqui do Brasil do Câmara Júnior categorizar as línguas a partir de binários porjou a ideia de binário masculino e feminino construindo e depois descrever a língua uma noção do que é não marcado tradicional convencional que essas formas elas são e esses estudos eles são canônicos e inquestionáveis como os trabalhos da gente vem fazendo esse movimento de questionar ao contrário de outros que vão reproduzir essas pesquisas e portanto não considerar uma possibilidade de mudança nesses modelos conceituais a gente tem recebido muitas negativas o que a gente portanto tem feito atualmente com essa pesquisa e esse observatório é muito recente é a produção de materiais dirigidos à educação básica que a gente produziu um material voltado para a educação básica na Secretaria da Educação do Pernambuco a gente está terminando de escrever o nosso primeiro livro que é sobre linguagem a gente tem produzido cursos e a gente está começando a publicar em revistas acadêmicas qualificadas entre pares ou seja avalizadas na nossa área então a gente tem menos material acadêmico e mais material de cunho popular porque isso para a gente a princípio principalmente não é um início desfavorável ou um início que nos torna distantes da academia e da ciência muito pelo contrário a gente entende que a academia e a ciência precisa sim estar mais perto das pessoas fazer mais programas de podcast escrever mais artigos de opinião intervir mais nas decisões das câmaras legislativas escrever mais notas de repúdio estar mais na imprensa local e nacional produzir mais cursos e oficinas para diferentes setores sociais esse é o papel também da universidade então a gente está muito nessa nessa pegada nessa nessa energia e aí como só temos seis meses praticamente do observatório agora que a gente está começando a produzir os nossos primeiros artigos e esses textos que eu mencionei como material dirigido à educação etc e aí nesse caso eu entendo algumas respostas de não aceitação e negação como represália sim eu leio como represália esses movimentos de afastamento e de acusação de que não se trata de uma pesquisa que vá defender e sustentar os postulados do estudo da linguagem principalmente por essa dissonância que é no nosso caso no caso da pesquisa que eu desenvolvo de interrogar o masculino genérico como uma forma universal que não tem relação para muitas pessoas com as culturas que construíram a língua no nosso caso a língua portuguesa sobretudo a língua portuguesa no Brasil né e aí isso já responde um pouco a pergunta a segunda pergunta de Valentini que é onde estão esses materiais a gente acho que daqui a dois meses no máximo a gente vai concluir o nosso site e esse site ele vai estar munido desses materiais então a gente vai divulgar divulgar no Instagram do Noqueer divulgar em outros em outras redes esse site que é onde a gente vai apresentar não só esses materiais como esses que eu apresento aqui no formato de PDF ou no formato mais dirigido ao texto utilizado em sala de aula ao texto didático mas também os textos que a gente tem produzido coletivamente que a gente tem apresentado para a educação básica então lá vai ser um pequeno repositório desse material do observatório do que a gente tem feito de levantamento principalmente as cartografias isso que vocês estão vendo aqui detalhadamente dá um material muito maior do que o que vocês estão vendo que a gente quer produzir no formato de um resultado da cartografia como uma espécie de dossiê desses registros que é feito com essa inspiração também de caráter científico ou seja também com um olhar de quem pesquisa a linguagem já existem outros dossiês que são muito importantes mas no nosso caso para fazer dá essa contribuição de quem pesquisa a ciência linguística uma outra pergunta que fizeram é se já há algum esforço sobre uma mudança nos aplicativos leidores nos programas para a leitura de textos disruptivos não alfabéticos principalmente tem um projeto o único projeto que eu tomei conhecimento que faz o movimento nesse sentido é de um professor agora não vou me recordar o nome dele ele é de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro com o qual a gente já se comunicou com o qual a gente já falou a gente já já teve uma possibilidade de diálogo ainda online assim muito distante para ver como é que estão fazendo lá porque o grupo de pesquisa dele que é da linguística e da linguística computacional linguística aplicada computacional tem desenvolvido recursos digitais para poder ainda em fase bem piloto de experimento para poder dentre outras coisas porque é um grande projeto ele faz uma série de aplicativos e uma série de recursos digitais para poder dentre outras coisas conseguir dar conta de criar um modo particular e de uma pauta sonora para os aplicativos de leitura de tela e patentear isso ou seja e patentear e poder fazer isso circular mas eu acredito que como está ainda num regime muito seminal é algo que vai demorar pelo menos uns dois anos para acontecer porque é preciso ter muito tipo de pesquisa na área da fonologia do Brasil para o que ocorra mas é muito importante dizer que esse esforço está acontecendo na UFRJ porque depois se vocês quiserem podem entrar em contato comigo que eu passo o nome do grupo e o nome do professor para vocês porque isso só mostra que quando a gente quer mudar os aplicativos para que haja mais possibilidade de incluir pessoas que não enxergam na leitura de textos assim a gente consegue desde que há esse esforço político ou seja não há nada intrínseco à linguagem inclusiva de gênero que a faça ser capacitista muito pelo contrário os esforços das pessoas que estão buscando a inclusão de gênero na linguagem são totalmente tributários a qualquer tipo de inclusão e fazer com que as pessoas cada vez mais elas não estejam às margens e às bordas de seus direitos num país como o nosso enfim muita coisa para a gente conversar pessoal quem quiser quem precisar é falar comigo pode mandar e-mail sem problema nenhum iranmelo arroba rotaemail.com então a gente vai conversando ou então seguiu no queer no queer ufrpe arroba no queer ufrpe e a gente vai conversando e tecendo novos amanhãs novos horizontes porque a gente precisa virar a página dessa situação em que o nosso país está enfim eu queria muito em nome do FOD em nome da Universidade Ninja agradecer mesmo esse momento acho que foi muito primoroso a ideia dos alunos é justamente essa ampliar repertório mesmo para a gente poder para a gente poder se embasar conceitualmente a gente vê aí que tem uma discussão muito ampla em relação à linguagem inclusiva quem vê os comentários ali da Mídia Ninja sempre que a gente publica sobre o assunto inclusive a divulgação desse aulão muito polêmico então acho que esse é um momento importante para a gente poder se fortalecer entre nós em relação a esse debate e é muito legal como você trouxe um histórico da linguagem inclusiva quando você traz o histórico a gente consegue perceber que a gente não está falando somente de uma resistência à linguagem dentro de um universo que ele tem uma condição que nos coloca que é uma condição binária mas antes disso tem também uma questão de discussão de gênero quando a gente fala inclusive ontem por exemplo me mostraram um jornal da Argentina um noticiário era um jornal grande me esqueci agora não sei se era o Clarim mas enfim era um jornal grande que eu estava lá nos noticiários eles escrevendo professoras e professores como isso tem alterado e mudado realmente no mundo então isso no Brasil até agora se vocês viram em algum noticiário grande isso acontecendo isso até agora não aconteceu então a gente tem uma batalha grande política para a gente poder fazer mas antes disso a gente precisa realmente formar as nossas bases fortalecer a nossa base e a gente só consegue isso de fato com formação podendo trazer eu acho que é muito importante ter gente na universidade quebrando os muros para a gente poder fazer com que esse conhecimento ele não como a Ivana Bentes fala os campos de concentração elas chamam as universidades disso brincando com a palavra campos que é na verdade a ideia mesmo é a gente poder conseguir descentralizar esses repertórios esses conhecimentos que muitas vezes eles ficam centralizados em pequenos grupos então é muito legal a gente poder a gente poder fazer esse momento aí de descentralização digamos desse conhecimento é isso gente muito obrigado muito obrigado pela presença de todo mundo foi um prazer estar com vocês os próximos aulões a gente vai divulgando ali nos nossos canais é isso gratidão imensa tchau 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 tchau